Música Pode soltar. E aí, pessoal, beleza? Iniciando aqui mais um podcast. Obrigado a você que está aí. Hoje nós estamos transmitindo pelo YouTube e também transmissão ao vivo, além do YouTube, pela rádio duale.com. Muito obrigado a você que está aí nos assistindo e você aí que está na nossa sintonia. Obrigado aí, um grande abraço. Lembrando que para você fazer suas perguntas, você que está pela rádio, você só consegue fazer suas perguntas só pelo YouTube, tá bom? Mas pela rádio também, depois, quando tiver o reprise, você vai ter suas respostas todas, suas perguntas todas respondem a resposta. Como que se responde a resposta, né? É, fica meio... Se fosse gravado, nós podia falar assim, corta, né? Tudo bem. Pessoal, no enredo de hoje, você já conhece essa figura pública aqui, o Rogério Castro, que trabalha ali, que trabalha ali no nosso tão amado Embu das Artes ali, em algumas questões, né? E hoje ele vai falar para a gente a respeito de tudo, mais um pouco. Bom, Rogério, obrigado por ter vindo de novo, né? E fala aí para o pessoal que está te assistindo e que está te ouvindo aí pela rádio duale.com. Quem és tu? Onde tu veio? Onde tu veio? Onde tu veio? Onde tu quer? Boa noite, meus amigos. Boa noite, Ale. Boa noite, equipe maravilhosa aqui da produção. Boa noite a todos os espectadores do canal duale.com. É, e os ouvintes da rádio duale.com. É verdade, eu já estou na rádio, você está ficando chique, hein? É que a gente sabia que você ia vir, vamos caprichar. Próxima vez que eu voltar aqui vai ser a TV duale. Ó, recebe? Então, se acredita, eu recebo, porque é o que acontece. Na questão da rádio, vai ser TV também. E provavelmente, eu acho que a gente tem que na próxima semana, não sei, a gente vai estar com TV, rádio e YouTube. Cara, nós estamos ficando... Chique. Chique, só volta dinheiro, mas nós estamos ficando chique. Bruto e sistemático. Bruto e sistemático, né? Então, mas conta aí, pessoal, quem é esse truque? Vamos lá, eu sou o Rogério. Pedro Castro, ex-secretário de Turismo da cidade de Embu das Artes agora. Agora, eu preciso dizer que sou ex, né? Porque a gente se afasta no período pré-eleitoral para disputarmos o próximo pleito, né? Atual pré-candidato a vereador pelo Republicanos de Embu das Artes, juntinho ali com o meu amigo Hugo Prado, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Todos aí, crias do Ney, filhos do Ney, que estaremos aí disputando as próximas eleições. E fizemos muita coisa por Embu nesse período de quatro anos, viu? Desde aquele tempo que eu vim aqui e bati um papo com você, que eu acho que eu era pré-candidato a vereador. Não, você não era, não. Eu já estava como secretário. Você já era secretário já. Nós fomos muito a respeito de muitos pontos turísticos do Embu. Coisas de graça que eu nem sabia ainda. É verdade. Depois, ainda vi um monte de... Após, eu vi um monte de vídeo no seu Instagram. O Instagram... Como que é o seu Instagram? Rogério Castro Oficial. Rogério Castro Oficial. É porque fica aparecendo lá pra gente, né? Então, a gente não fica... Ah, é o nome aqui. Então, aparece lá. E a gente viu lá. Pelo menos, eu vi, né? Você passeando por muitos lugares de Embu. Inclusive, alguns lugares que você me falou. E eu... Teve alguns lugares que eu falei assim... Mano, será que é de Embu mesmo? Aí, quando você fala, eu falei... Nossa! Eu não conhecia. Pois é. Então, muitas pessoas, através dos nossos canais, dos nossos vídeos, ficaram conhecendo pontos estratégicos da cidade de Embu das Artes que não conheciam. Inclusive, alguns moradores, tá? Moradores de Embu das Artes que não conheciam, por exemplo, a Viela das Lavadeiras. Que é uma Viela que as lavadeiras que moravam ali no centro histórico de Embu das Artes, na época ainda, lá dos jesuítas, elas desciam pela Viela pra poder ir no rio abaixo lá, que é da antiga praça da Lagoa ali embaixo, e elas iam lavar a roupa lá. Então, foi nomeada como Viela das Lavadeiras, aquela Viela. É uma Viela famosíssima, tem um restaurante maravilhoso, que eu amo de paixão, com o chefe Guilherme lá, é o Empório São Pedro. Aí, ó, já fomos já lá fazer uma... Muito bom, maravilhoso. O Guilherme é mestre mesmo, sabe? Cada prato é uma experiência. A culinária de Embu, ela é muito... Eu tenho que ir lá também. É, precisa, precisa. Precisa conhecer os nossos sabores. Mas pra quem não conhece, não que eu não saiba, tá? Mas pra quem não sabe onde fica exatamente essa Viela das Lavadeiras. Tem a rua Nossa Senhora do Rosário, que é aquela mesma rua que desce ali pelo Banco Pradesco, sabe? Sim, sim. Aí ela continua no centro histórico mesmo. Aí no meio, mais ou menos, dela ali, antes de chegar no museu, tem uma Vielinha que desce. Ela dá acesso à Rua de Baixo, que agora é Rua Mestre Assis. E a antiga rua... Seria a última rua lá de baixo. É, aquela última rua lá de baixo. Que vai direto, que sai na cachoeira. Isso, ela liga uma na outra. Isso, aí antes de chegar lá, tem uma Viela grandona. Isso, ela liga uma na outra. Ah, eu sabia já, só tô falando só pro pessoal... Só pro pessoal se localizar. Só pro pessoal se localizar. O Robinho tá tendo boa noite, tamo junto nessa trajetória. O Jackson, pra cima, meu vereador, ó, recebem. Recebem, não? Eu ajudo, Jackson. Obrigado, Jackson. Obrigado, Robinho. Os dois fazem parte da equipe Rogério Castro, né? São dois monstros, duas feras que estão nas ruas aí, ajudando a muitas pessoas há mais de quatro anos, né? Desde quando começamos aí o nosso projeto. Há quatro anos atrás, foi um projeto que disputamos a eleição em 2020 pra vereador. Nós acabamos não ganhando a eleição, mas ajudamos muitas pessoas. O Robinho e o Jackson estão conosco deles nessa época. Tem ele, tem... Tem o Anderson aqui também, tá falando. Anderson também. O José Vitor. Obrigado, José Vitor, pela audiência aí, por estar nos acompanhando, nos ajudando. E vão compartilhando aí, gente. Vai compartilhando. Se quiser, mandem perguntas, que a gente tá aqui hoje pra responder todo mundo e bater aquele papo legal. É, pessoal, não me deixa sozinho aqui, não, tá? A auxilie aí, tá bom? E o café aqui é maravilhoso. Toda vez que eu venho aqui, eu tomo uns quatro. Pois é. Tem onde você sai, eu tenho mais. Ô, Rogério, mas deixa eu te falar. Você já foi pré-candidato uma outra vez? Sim, já fui pré-candidato a vereador em 2020. 2020? Isso. Mas antes você já tinha tentado ou não? Não, nunca tinha tentado. Na verdade, eu sempre apoiei algum vereador pra que eu pudesse ter portas abertas na prefeitura pra ir resolver os problemas do próprio bairro, né? Eu morei ali no bairro do Jardim Dovo Copomim. Eu moro em Buda há 36 anos. Eu tenho quase 38 já, eu acho. Deve estar por aí. Quase a minha idade. É, e aí eu fui... O primeiro bairro que eu morei foi no Jardim Santo Eduardo, na rua Guaracá, com a rua Oliveira, numa esquininha que tinha lá. Aí eu morei pouco tempo, há uns dois anos. Aí eu já me mudei pro Novo Campolim, onde eu passei a maior parte da minha vida. Minha infância todinha foi lá. Em frente a uma escola, que é a Escola Deputado José Salvador Júlia Nelly. E aí, pra cuidar daquele bairro, daquela região, eu sempre apoiei alguns candidatos, né? Porque sempre tem ali... Antigamente, quando eu comecei com o primeiro candidato, foi o Milton do Faixa Azul, que eu apoiei lá. A gente tinha problemas, assim, normais de bairro, né? É muito mato, é um buraco no asfalto, é, de repente, um esgoto. Então, essas coisas que a gente precisa recorrer aos órgãos públicos, quando você tem um acesso, um canal, né? De um representante, porque o vereador nada mais é do que um representante da população. E esse caminho fica mais curto, né? O que a gente leva no lugar certo pra você resolver essas coisas. Então, por esse motivo, eu sempre apoiei candidatos a vereadores, mas nunca tinha sido candidato. Nunca tinha tido o objetivo de ser candidato. Minha vida, eu tenho uma trajetória de gestão, né? Eu trabalhei numa rede de supermercados, que foi o Supermercado de Faixa Azul, que é de lá da região. Eu lembro que eu faço. É, não chega assim... Não, eu não fico assim, não, porque senão eu me sinto mais velho, cada vez mais velho. Não, até aqui, uns 20 anos, talvez? É, por aí. Não tinha, tinha um grandão lá na Kizaymão, tá aqui o último. Tem, na Kizaymão também. A gente chegou até 10 lojas. Onde hoje é uma padaria. Isso, eu falo com muito orgulho da rede de supermercado de Faixa Azul, porque foi onde eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego. Eu trabalhei como pacoteiro, o primeiro emprego que eu tive. Emprego registrado, né? Porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu vendia geladinho na rua, pra você ter ideia. Mas o primeiro emprego registrado foi no Faixa Azul. Eu comecei como pacoteiro, aí lá fui repositor, encarregado de sessão, fui motorista de entrega. E aí cheguei a ser gerente nessa rede de supermercado de Faixa Azul. E quando saí de lá, eu tomava conta das 10 lojas que essa rede tinha. É como se fosse um diretor. Lá chama-se supervisor, né? Mas é como se fosse um diretor da rede de supermercados. E foi lá que eu iniciei minha trajetória como gestor, que hoje já tem mais de 26 anos com experiência em gestão, com 5 formações universitárias. E tudo graças ao senhor Milton do Faixa Azul, que despertou na gente aquele desejo de fazer gestão, gestão privada no caso, né? E aí por apoiar sempre um candidato, estar de portas abertas ali pra ajudar a nossa população, a política foi entrando nas veias, né? E ele foi o primeiro, o Milton do Faixa Azul, que era o dono do supermercado, foi o primeiro candidato ao qual eu apoiei. Ele foi gerador por um mandato, ficou 4 anos na Câmara, a princípio, nos primeiros 2 anos eu não trabalhei com ele, eu trabalhava no centro de São Paulo. E aí nos últimos 2 anos eu trabalhei com ele na Câmara, já com o objetivo de pleitear a disputa da eleição de prefeito. Foi o cargo que ele disputou. Acabou não ganhando a eleição na época, né? E daí, desde então, eu vim apoiando. Cada eleição apoiava um candidato pra que a gente tivesse as portas abertas lá pra estar ajudando a população, né? E aí quando foi agora, em 2020, que eu recebi o convite do Prado, aliás, foi um dos vereadores hoje eleitos, meu amigo Índio Silva, foi o vereador mais votado de Amor das Artes nessa última eleição, ele foi me buscar em casa e me levou pra conversar com o prefeito Ney Santos e com o Hugo Prado. E aí a gente, conversando lá e decidindo como é que faremos pra poder fazer parte do time, e ele falou assim, olha, não interessa que você venha pro time, até por conta de toda a trajetória que você tem, política, mas eu quero que você seja candidato. E aí eu falei pra ele, ele falou assim, pô, mas eu nunca fui candidato na vida, não sei nem por onde começar isso aí, né? Eu sempre apoiei outros candidatos por uma liderança do meu bairro. E aí ele falou, não, mas eu só tenho interesse se você for candidato a vereador, né? Por assim, eu tô vendo que você é uma pessoa que é bem entendida, já tem uma trajetória política, tem o objetivo de fazer mudança em Budazades, e você só vai conseguir fazer isso adquirindo o poder, né? Sendo um vereador, ou de repente sendo um secretário, fazendo parte do poder puro. E aí, disputei eleição em 2020. Juntei uma meia dúzia de doido, e daí que você sabe quando você fala... Quando você fala em... Eu vou enganar a política, eu devo ter... Nunca te faz aqui, aí que você fala assim, eu vou ser candidato, aí tu pega mais os doidos que acreditam na situação, né? Assim, pô, de rumo, né? Juntamos um bando de doidos, eu costumava dizer que era o Jesus Cristo e seus doze apóstolos, que foram doze pessoas. Foram doze pessoas. E aí percorremos as ruas da cidade inteira com a credibilidade que a gente tem de ter nascido e criado na cidade, né? E tivemos a oportunidade de ter 716 votos, né? Caraca, bastante foto, hein? Pois é, então, quando a gente perde uma eleição, a gente acha que é pouco, né? A gente fala, puta merda, eu não precisava quanto para me enigiar, no meu partido precisava de 1.400 e poucos votos. Eu fiz a metade. Falei assim, nossa, mas só a metade? Como a gente fez pouco voto? É, o povo é ingrato. E aí, uma certa vez, um amigo meu conversou comigo e falou assim, ô Jéssia, você já fez um jantar assim para muitas pessoas? Eu falei assim, já, já fiz alguns casamentos, uns duzentos, duzentos e poucas pessoas. Aí ele falou, experimenta colocar 716 pessoas no espaço e dá um jantar para essas 716 pessoas. aí eu entendi o recado, falei, nossa, 716 pessoas, ele pesou para a burra. Com certeza. Foi uma fila, uma atrás da outra. A pessoa, setecentas e dez, setecentas e dezesseis pessoas. Acreditaram no nosso trabalho, acreditaram no nosso projeto, foi lá nas urnas, imagina, acordou cedo, foi lá, se preparou, pegou o título, foi lá na urna digital, meu nome. É, a gente acordou de manhã e falou assim, ah, eu vou também até tarde, ah, o Rogério lá, tá bom, vai, vou lá fazer um... Vamos lá, vou fazer um doido. Então, ou seja, os doidos doidos arrumam mais de setecentos e dezesseis doidos, que também acreditou no projeto, e esse projeto abriu portas, porque eu não fui eleito, mas recebi o convite do prefeito para, na época, estar assumindo o cemitério, os dois cemitérios públicos da cidade, que passavam por uma concessão que não deu muito certo, e essa concessão estava trazendo prejuízos à população, entregando serviços de má qualidade, inclusive situações precárias mesmo. E aí o prefeito retomou para a administração pública e me colocou como gestor desses dois cemitérios. A gente fez um trabalho lá durante um ano e meio, mais ou menos, entregando-se para a população um cemitério de qualidade, que atendia as pessoas dignamente, é óbvio, você nunca vai poder comparar o público com o privado. Existem cemitérios muito mais bonitos dentro do município, até na própria Embu das Artes mesmo. Mas tudo que a gente pôde fazer para deixar ele digno, de receber pessoas com dignidade, a gente fez lá. E aí, após isso, o prefeito me fez um convite para estar deixando o cargo e assumindo a coordenação de uma campanha de deputada, que é a deputada federal Elis Santos. A princípio, eu não seria coordenador, né? O prefeito falou que eu contrataria um coordenador e eu faria em conjunto com o Renato e tal, mas aí o coordenador não veio, acabou, sobrou para a gente mesmo. Ou seja, esse era o plano desde o início, né? É, a Renata estava com os programas na Câmara lá também, estava tendo que resolver lá, então eu toquei parte disso lá. Então foi uma união de propósitos, sabe? De pessoas interessadas no crescimento da cidade. A gente sabia a importância de ter um deputado federal que ia trazer para a gente recursos para que a gente pudesse continuar fazendo mais para a nossa população. E fomos para as urnas com a deputada federal Elis Santos. Inclusive lançamos três deputados estaduais. Foi o Jones Donizete da Piscirica da Serra, o pastor Marcos Roberto em Budazartes e o engenheiro Daniel em Taboão da Serra. E os três foram muito bem votados. Inclusive hoje Daniel e Jones estão lá disputando a eleição de prefeito nessas cidades e primeiro colocados nas pesquisas, assim como o Hugo Prado é em Budazartes. E esse trabalho nasceu lá atrás, de quando eles foram candidatos a deputado. E aí fizemos, trouxemos uma deputada que teve 45 mil votos, 44 mil votos a 95 mil votos. Uma votação histórica, né? E infelizmente a gente ficou como suplente, né? A deputada não chegou a ser eleita, porém um outro deputado assumiu um outro cargo e ela virou deputada. E graças a esse trabalho nós temos uma deputada federal na região, que é a deputada federal Elis Santos, que hoje vota projetos importantes, propõe projetos importantes para a nossa região em Brasília e manda recursos para a gente, manda emendas, né? Então, tem várias cidades aí que já foram contempladas com isso em Budazartes, ser uma delas, Tabondacé, Itapcirica, São Lourenço, Embuassua, Estelizos de Dias. Então, as nossas oito regiões aqui do Coniçude, elas podem se sentir representadas pela nossa deputada que saiu de Embuassartes, né? Cria de Embuassartes, nascida e criada na cidade de Embuassartes. Então, são coisas assim que a gente, às vezes, inicia com um projeto pequenininho, não sabia nem onde ia dar, como é que eu vou ser candidato se eu nunca fui e projetos que se tornam grandiosos e começam a entregar resultados para a população. É, normalmente é assim. Quando eu comecei, iniciei o podcast, eu achei que ia falar somente com amigos e hoje eu estou aqui com o grande Rogério Castro aqui, pré-candidato pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Eu vou até te contar uma coisa, tá? Tem muita gente, tem muita gente, quer dizer, não, não muitas, essas que tem contato comigo, que falam muito que eu sou muito a favor do do governo Ney Santos e estou sempre trazendo a pessoa a se ligar deles aqui no podcast, né? Então, assim, eu sempre falei para a pessoa, mas eu vou falar aqui para que fique registrado que eu convido todo mundo para vir, tá? Todo mundo para vir. O que acontece é que o grupo do Ney Santos, né? Eles respondem rápido e vêm, né? os outros, né? Temora muito para responder, não respondem, né? Então, assim, não é eu que, não é a minha, como se fala, a... Não é falta do convite, né? Isso, não é falta do convite. Eu sei por que foi. Então, eles acabam pegando no meu pé, entendeu? Inclusive, tem um evento aí que vai ter aí, né? Mais para frente aí, eu conversei com duas pessoas importantes desse evento e estou esperando a resposta que já era para fim, no final de semana e ainda não veio, então... Mas sabe o que acontece? Fica complicado isso. Para você sair de casa e vir num podcast, você precisa ter o que falar. E quando você não faz nada, você não tem o que falar. Cara, aquele... A última reunião que eu estive, que o Ney Santos participou, o Ney Santos me arrumou um pobre maço, velho. Um pobre maço. Porque, assim, a gente não tem o conhecimento de tudo que é feito, assim, tipo, né? Então, é nessas reuniões que eles usam, é isso que passa. E a minha produção, quando eu olhou lá, viu tudo que... Falou assim, não, quero ir para a escola do... Escola de líderes de empresas. eu fiz sim, e agora? Então, assim... Não perder a equipe. Então, perder a equipe. Então, o que acontece é que, assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Ney Santos, né? E a gente fez até uma entrevista muito rápida com ele, mas depois a gente conversou algumas coisas ali nos bastidores e fiquei muito feliz pela atenção que ele deu, tanto para mim como para a minha equipe de produção, né? Gratidão Ney Santos, de verdade. E eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz com as coisas que vocês andam trabalhando, que vocês andam fazendo. Você sabe que, assim, nós temos algumas obras, assim, que marcaram muito a história do Mundo das Artes, por exemplo, a rotatória lá dos próprios jesuítas mesmo. Ali na entrada do Pirajussara para a Embu das Artes através da Rotary, né? Aquela rotatória, aquilo ali era um inferno. Eu já sei, cara. Eu xincava aqui. Eu xincava muito quando eu passava lá. A gente passava horas para fim do Campo Limpo via que Zé Montaquiúte para a Embu das Artes ou da própria João Paulo I para a Embu das Artes. João Paulo I, rapaz, quando você cortava ali para a Cidade BR. Eu fui até assaltado ali naquele farol, e me roubaram a aliança ali em mim da minha esposa, o celular da minha esposa ali, porque você passava tanto tempo ali, mas tanto tempo que dava tempo de acontecer tudo. É, e pior que eu só lembrava que ali era parado depois que a gente chegava onde não tinha como fazer retorno. Pois é, então. E aí, a gente dando sequência nisso, nesse pensamento de quanto fez o governo Luiz Santos para a nossa região, ainda falando em trânsito, a gente pode falar agora do novo complexo viário que foi entregue na entradinha da rota ali embaixo, sabe? perto da ponte do Rodoanel, fizemos um complexo viário ali, ali é um segundo ponto onde tinha muito trânsito, a entrada de Embu pelo centro, pela Câmara Municipal ali, e naquela entradinha a gente tinha um trânsito gigantesco, o alagamento que tinha ali e foi resolvido. Aí a gente fala da entrada da cidade pelo McDonald's ali, você lembra como era aquilo ali quando tinha duas mãos? então ele tornou uma única, fez aquela rotatorazinha no centro, acabou com o trânsito ali daquela região também. Você acredita que eu descobri que ali tinha feito uma única, uma única, eu até falei assim, nossa, que estranho, porque eu fui saindo lá do McDonald's e já dei certo para entrar à direita, para entrar à direita, para pegar ali, eu falei, nossa, os carros estão tudo na contramão, que negócio é isso? depois que eu percebi depois que eu percebi que tinha mudado, eu falei, nossa, ficou mais rápido. Para lá, a esquerda, para cá e a direita? Saindo? É, você entendeu? A primeira de hoje. Você está saindo ali, você entra aqui, você entra ali, está de frente para a rua, você entra aqui, a direita é a correta, mas eu já ia sair na contramão já ali, eu pensei, nossa, mas ficou muito mais fácil agora, muito mais fácil, principalmente porque a gente estiver passando ali e as crianças falam assim, ah, quero ir no lanche, já passei, até fazer o retorno, essa é a desculpa que eu dou, e vou embora. Mas se passar no MEC, está parado no BK. Então, não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia. Cara, tem muita gente aqui, né, inclusive o meu amigo Bulhões do Imbô acabou de entrar aqui. Bulhões, meu amigo, parceiro nosso, companheiro de trabalho, também faz parte do grupo Ney Santos, trabalha demais esse menino. Rapaz, como ele trabalha, velho. Toda vez que eu encontro com ele, está, que foi que ele não está trabalhando, cheguei agora, não está fazendo, cheguei agora, não está fazendo, pulões do Imbô, é um cara que trabalha demais, demais. Eu sei como é arrumar tempo para me assistir, porque ele gosta muito de mim. Dando continuidade a essa questão de obras que nós estávamos falando, de verdade, se a gente fizesse duas horas de podcast aqui, não dava tempo de eu falar todos os feitos do governo Ney Santos durante esses oito anos. De verdade, se a gente pegar o governo Geraldo Cruz, o governo Chico Brito, não precisa ir muito longe, não, 16 anos de mandato do PT, e tentar isso, comparar com o governo Ney Santos o que fez em oito anos, acho que eu seria capaz de falar em 10, 15 minutos o que fez o governo do PT em 16 anos, e a gente ia precisar de umas duas horas e meia para poder falar do que fez o governo Ney Santos. é tanta coisa que a gente mesmo esquece, a gente mesmo esquece. É muito importante eu ressaltar aqui algumas coisas que nós fizemos em parceria com esse governo, até porque eu represento uma região, que é a região do Jardim Novo Campo Limpo, Jardim Vazano, Jardim Dom José, Jardim da Luz, Jardim Valo Verde, Santa Emília, aquele pedacinho, aquele pedacinho, a quebrada, quebrada está grande, vamos colocar assim. É a minha quebrada, essa quebrada. E nessa região, nós fizemos muita coisa lá. Por exemplo, quando eu fui candidato na eleição passada, nós estávamos com a escola do Jardim Novo Campo Limpo há mais de 20 e poucos anos, desde quando construiu sem nenhuma reforma. E aí eu falei, prefeito, olha esse vídeo, eu até venho, candidato, vai na escola lá, está precisando de uma reforma profissional, vamos reformar. Eu fiquei pensando, nossa, mas prefeito, olha, eu estou vendo que você está recapiando as ruas de Embu das Arte, todinho. E o Novo Campo Limpo precisa ser recapiado também. Ele falou assim, tá bom, vamos recapiar, você precisa de mais alguma coisa? Eu falei, não, mas sabe quando você sai assim, sabe? Tipo, tiver que aproveitar a oportunidade. Até parece que ele vai fazer. Não, eu fiquei pensando, até parece que vai fazer, né? Ele tocou a reforma da escola inteirinha, fez a reforma, aí nesse meio termo ele me pediu para fazer uma reunião na minha casa, na casa da minha mãe, aliás, que é em frente à escola, aí nós fizemos uma reunião, levamos lá 60 pessoas e ele falou, olha, a pedido do Rogério, nós fizemos a reforma da escola do Novo Campo Limpo e vamos asfaltar o Novo Campo Limpo inteiro. Aí eu fiquei pensando comigo, puta merda, já pensou se ele no asfalto, bicho, eu tô morto aqui, o pessoal vai te lembrar. Antes das eleições, o asfalto do Novo Campo Limpo completo estava entregue. Então você viu o compromisso, né? Eu tava chegando no time ali, ele fez isso. E aí foi uma das nossas promessas de campanha que tinha o pronto-socorro, o pronto-socorro do Vazani, que era o famoso açougueiro, porque o pessoal ia pra lá e morria, pra lá e morria, morreram... E aí o governo do Chico Brito fechou esse pronto-socorro lá. Em vez de melhorar... As pessoas morriam... Fechou. Ah, vou fechar, porque também não morre ninguém. Acabou o problema. Cortamos o problema na raiva. É, morreu... Não morre quem morre mais, porra. E aí era uma reclamação da população em geral ali, do Vazano, do Valo Verde, das regiões ao redor, ali, Satermilha, Jardim Júlia, Jardim Vitória, a todos esses bairros que eu tô falando pra você, é a minha quebrada. Onde eu nasci, me criei, andava de pé descalço pra cima e pra baixo, vendendo geladinho por ali, né? E aí o prefeito falou assim, não, Jardim, pode conversar com o pessoal lá e pode falar que não, vamos reabrir o pronto-socorro do Vazano. Aí eu ainda meio que com o pé atrás, falei, eu falo ou não falo? E se não abrir o pronto-socorro do Vazano? Aí fui pra rua com o quarto e falei assim, meu, ele prometeu duas coisas. Já fez? Não fez? Entregou a escola, entregou a escola do nome que eu tô indo, vamos pra rua, vamos prometer. Falei, ó, é o seguinte, a gente vai reabrir o pronto-socorro do Vazano, vai reabrir, vai reabrir, vai reabrir. Demorou um pouco, a reforma demorou um pouco porque o prédio tava muito deteriorado e o prefeito, mano, quando faz o negócio, ele faz caprichado, ele não entrega qualquer coisa. Eu fui lá, fiquei preocupado quando fui lá. Pois é, então, e aí ficou muito tempo fazendo essa reforma. E aí a gente, o pessoal, você não falou aqui inaugurar o pronto-socorro? Eu falei assim, é, tá bom, vai inaugurar, mas quando inaugurar vocês não vão nem conhecer e foi fato. Ele inaugurou o pronto-socorro do Vazano, inclusive com, ah, não seria o nome do negócio complexo de atendimento, sei nada, de saúde e tal, anacleto, lá tem o nome, né? E aí, hoje, até ressonância magnética, até tomografia tem lá. Então, Tomografia, comprou um tomógrafo que colocou lá dentro. Eu vou até falar a respeito porque assim, quando o negócio tá ruim, tá ruim, eu vou falar. Eu não puxo, ela não puxa a sardinha pro lado nenhum, tá? Mas assim, quando aconteceu que minha produção precisou passar, já teve uns problemas e precisou passar no hospital, a ambulância veio buscar a gente aqui no pronto-socorro do Imbu e levou pra um hospital que eu ali preocupado, né? Preocupado e eu não sabia onde era, né? E eu não vi onde era. E quando eu cheguei, eu cheguei, eu falei assim, caramba, mano, que hospital chique, devia ter um desimbu, né? E isso ficou na cabeça. Depois eu entrei na ambulância de novo, a gente retornou, que a FU vai fazer o exame, passou um tempo, quem precisou dessa tomografia fui eu. E eu fui lá e o hospital, realmente, eu estava lá tão chique que eu achei que, tipo, daqui a pouco eu vou me chamar no caixa pra pagar, entendeu? desde a iluminação lá de fora, é bonito, é chique, não é chique. Inclusive, já falando de hospital, né? Tem pessoas que reclamam muito aqui do pronto-socorro do Imbu, né? E eu ficava me perguntando, poxa, mas por que o pessoal reclama tanto? Então, aí eu vi o Ney Santos pedindo pro pessoal, né? Das suas respe... Respe... Ajuda aí, gente. Respectivas. Isso aí também serve, né? Região, porque o que acontece? O pessoal estava pegando o pronto-socorro do Imbu, né? O pessoal estava falando, ah, é bom, não sei o que, não sei o que, ele estava indo pra lá, dando superlotação e quem mora estava ficando sem atentimento. Gente de São Paulo, pessoal, a gente tem muito esse tipo de problema, tá? Na região central, a gente recebe pessoal do Itabuão da Serra em grande volume, alguns de Tapicirica que vem direto pela BR em grande volume. E aí a gente tem a UPA do Jardim Santo Eduardo. Lá na UPA do Jardim Santo Eduardo a gente recebe muitas pessoas de Tapicirica e Zona Sul de São Paulo, que era aquela região ali do Valo Velho, sabe? E o comecinho de Tapicirica, pela estrada de Tapicirica lá em cima, esse pessoal desce tudo pra UPA. E aí tem o pronto-socorro do Vazame que a gente recebe gente lá do Macedônia que sobe pra poder ir lá passar no pronto-socorro do Vazame, que é a Zona Sul de São Paulo também, né? E o hospital não pode negar atendimento pra ninguém, porque a Zona de São Paulo lá não vai passar no imbuno, não tem como fazer isso. Não pode negar. Então assim, às vezes as pessoas questionam ainda as filas nos pronto-socorros e na UPA, questionam às vezes a falta de um determinado remédio, mas é assim, quando se distribui isso se calcula pelo número de habitantes que tem na cidade. E quando acontece essa invasão que é até necessária, não estamos aqui criticando, né? Porque saúde não se brinca, a gente tem que atender mesmo e tem que dar dignidade, independente se a pessoa for do Embu ou não. Sei lá, eu acho que 50% já melhora quando a pessoa vai num lugar que ela confia. Eu tenho certeza absoluta que todos os profissionais de saúde do Embu das Artes atendem com muito carinho da mesma forma que atende o município do Embu das Artes. Mas isso desequilibra. Você está preparado para uma quantidade de pessoas e você recebe uma quantidade superior a isso, tem acontecido agora com muita frequência por conta da epidemia de dengue. Teve pronto-socorro, pronto-socorro vazando mesmo. Eu passei esses dias na porta, do lado de fora do pronto-socorro e tinham 40 pessoas. A culpa é do governo disso? Não, a culpa é do mosquito que está picando de jeito pra caramba, né? A culpa é do pessoal que está deixando acumular, inclusive nós fizemos dois vídeos aí, quem não acompanha, o Rogério Castro oficial lá no Instagram, procura lá, nós temos dois vídeos falando sobre dengue, um mais falando sobre a doença mesmo, os cuidados que se devem ter. Porque as pessoas estão cansadas de saber. Isso, e outra falando sobre o de água mesmo, como é que você deve, por exemplo, tratar um vaso de flor e tal, pra que o mosquito não se prolifere ali. e essa epidemia, ela tem super lotado os nossos pronto-socorros lá em Budazades. É uma coisa que, infelizmente, assim, eu recebi muitas reclamações, as pessoas me ligaram, nossa, isso aqui tá absurdo, como é que faz isso? Por que que não contrata mais médico? Gente, num período de epidemia, não tem médico pra contratar. É simples, e todos estão trabalhando 24 horas, se não for, 48. Em algum lugar do planeta. Estão trabalhando e muito, e muito, em períodos, igual na pandemia do coronavírus, agora na epidemia de DEM. São momentos em que os funcionários públicos e até dos privados mesmo de saúde, eles chegam até a adoecer, tentando trabalhar, que trabalham muito, eles estão ali lidando com vidas e não tem outra pessoa pra poder substituir. Então, elas acabam fazendo um plantão de 12, de 24, e às vezes vira 48 horas trabalhando direto pra tentar dar conta da população, mas eles também são seres humanos. Precisamos entender isso. Então, na minha opinião, a saúde poderia ser melhor. Até, vamos falar um pouco sobre saúde no âmbito global. Eu tive a oportunidade de conhecer cinco países. E, dos cinco países que eu conheci, a saúde pública do Brasil, ela é a melhor que existe. Dos cinco países que eu conheci. Por quê? aqui é o único lugar, pelo menos que eu conheça do planeta, que se você sair ali fora agora, tomar um tropeção, quebrar o pé, com um RG, na mão você vai ser medicado, tratado, e já vai sair de lá com as fisioterapias agendadas, talvez. Né? Gastou quanto pra isso? Nada. Absolutamente nada. Quebra o pé lá nos Estados Unidos pra você ver quanto custa. 12 mil dólares. Com tudo. Com remédio, com tratamento, com tudo. Tem lugares onde a saúde é tratada como a mecânica do seu carro. Se o seu carro quebrar, você vai levar pro médico, né? Mecânico, que vai diagnosticar o que tem no seu carro, vai te dar umas receitinhas pra você ir lá comprar as peças, você vai voltar com as peças, vai entregar pra ele, ele vai arrumar seu carro e vai te cobrar pela mão de obra dele. saúde é tratada assim na maioria dos lugares do planeta. Caraca. É simples assim. No Brasil, é de graça. De graça não. Paga com os nossos impostos, né? Mas, e funciona. E funciona. Ah, mas a gente perde algumas pessoas na saúde pública e também na saúde privada, né? Isso não poderia acontecer, perdemos por negligência médica. Assim como o mecânico era o diagnóstico, o médico também pode errar, né? Mas o índice disso, ele é insignificante comparado às vidas que são salvas pelo SUS. Então, quem acha que o SUS é uma instituição falida, a saúde no Brasil não funciona? Funciona. Funciona sim. Ah, mas demora. Aí nós vamos entrando em outro quesito, né? Porque demora. Quando eu vou pra fila do Itaú, que é um banco mais popular e a fila lá tá grande e eu questiono, eu mudo pra outro banco. Vou pro Santanteca, a fila é menorzinha, as taxas são um pouco maiores, não vou pagar mais por isso, mas a fila é um pouquinho menorzinha. Então, nós estamos procurando uma qualidade melhor de vida nesse quesito saúde, né? Então, aí já entra no âmbito de que? Nós estamos sendo plenamente atendidos há pra onde ir, né? Eu tenho quem recorrer quando eu ficar doente aqui no Brasil. Mas se eu quero uma coisa melhor, eu vou pagar um plano de saúde, eu vou pagar um hospital particular, né? Então, assim, eu não tô defendendo a saúde pública, tá, gente? Até acredito que pode ser melhorado várias coisas. Inclusive, nós gestores públicos estamos aí pra isso. Pra cada dia a mais pensar em soluções que vão trazer pra população uma qualidade de vida melhor. É fato que se deve pensar. Mas, nós também sabemos das suas limitações, né? O Brasil tem caminhado aí em período de crise desde o segundo, o finalzinho do segundo mandato do Lula. Desde quando a Dilma sumiu e aí o segundo mandato dela e aí o Temer segurou a mesma coisa, Bolsonaro tentou fazer algumas coisas e também não conseguiu. Então, a gente vem nessa patinação aí já tem um tempão. E o que que gera um país em crise? gera queda em orçamento. As pessoas gastam menos, o poder de compra é menor, as pessoas recolhem esse menos impostos, os recursos públicos são os recursos que pagam essas contas. É fato. Então, pode ser melhorado? Pode. Mas isso aí está em um âmbito maior, está em um âmbito nacional. E a gente conseguir lutar, tirar o país da crise, fazer o país virar aquela locomotiva de novo e eu tenho certeza absoluta que os recursos vão aparecer e os recursos bem empregados entregam serviços de qualidade para a nossa população. É que nem clientes hospitais, inclusive as clínicas, ela deixou de atender emergência, no caso, foi para o pronto-socorro, deixou de ter pronto-socorro justamente por causa da superlotação. Às vezes, a pessoa estava aqui no Imbu e ia até lá porque lá julgava que era antigamente melhor. Não que não seja, mas aí sobrecarregava tudo, no caso, na questão também do hospital geral, sobrecarrega tudo, o pessoal vai muito, aí acontece essa superlotação. Pois é. Nós lá em Imbu estamos todos dedicados aí, é sempre entregar o melhor serviço para a nossa população. O prefeito Meis Santos é um prefeito que nasceu e se criou em Imbu das Artes, ele tem um amor, ele tem um carinho para a cidade de Imbu das Artes. Hugo Prado, nosso vice-prefeito, que se Deus quiser, vai ser o sucessor do prefeito Meis Santos, nascido e criado em Imbu das Artes também, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na rede de supermercado Faixa Azul, né? E é um menino de bom coração, um menino de força de vontade, um menino que corre atrás, que ama Imbu das Artes, se capacitou para isso, foi um dos únicos gestores públicos da época que eu me lembro que se preocupou em fazer administração pública para poder entender sobre aquilo que ele estava almejando alcançar e ele veio construindo uma trajetória de muito trabalho. Ele foi candidato por duas vezes, perdeu a eleição, ganhou uma, foi presidente da Câmara, e aí o prefeito fez o convite para ele a ser vice-prefeito e desde então ele tem coordenado as obras mais importantes que aconteceram na nossa cidade. Na minha região ainda, eu até preciso ressaltar isso muito bem porque as pessoas que estão nos assistindo aqui provavelmente são de lá. Uma última que a gente entregou agora recentemente foi a escola IP do Jardim Vazanho, que é aquela em frente ao pronto-socorro. Aquela escola também estava caindo aos pedaços há muitos, há mais de 30 anos seguindo as professoras lá sem reforma e a gente questionou o prefeito, o prefeito pode ficar tranquilo, está na lista, vai ser feito e foi feito. Então você lembra que eu falei lá no começo que eu ficava meio com receio quando ele falava que eu falava se eu falo, se eu não falo, se eu prometo aquilo, se eu não prometo. Hoje o senhor não é santo falar que vai fazer uma coisa e inclusive ele já tem uma coisa que eu vou dar aqui, olha... A exclusividade? Exclusividade. Você conhece o campo ali do Jardim do Valo Verde? Jardim do Valo Verde. Tem Vazanho e Valo Verde ali. Tem o Vazanho, tem o pronto-socorro, tem a escola do Jardim do Vazanho, da Rosana Solí por lá e atrás da escola ali tem um campo de futebol ali que é de terra. Então, durante muito tempo, muito período, eu vi o Ney cobrar isso aí do nosso secretário de governo na época, para que conseguisse comprar aquele terreno, para que a gente fizesse lá um complexo esportivo lá e isso já está para sair no papel. Teremos lá um campo de grama sintética também, como tem em todos os outros e outra, com exclusividade. O Visto Dupo Prado prometeu para a gente que vai ter lá um parque molhado para as crianças. O que é um parque molhado? É um lugar... Quando está chovendo no parque? Por aí, por aí. É um lugar que tem alguns canos que eles são furadinhos e aí fica aquilo que fica jorrando água e as crianças brincando embaixo. Ah, que legal. Só para saber, crianças de qual altura mais ou menos? Só para saber se eu passo na... Ele falou que o equipamento vai atender adultos também. Estamos fazendo para as crianças, mas vamos conseguir atender os adultos também. Que alívio, né? E vai ter lá e vai ter também no nosso parque do povo, que vai ser ali na rota, ali embaixo, perto do Poupa Tempo, ali vai ter ali... Ali vão ter um hospital veterinário. Você está sabendo disso? Claro. Onde tem um hospital veterinário hoje? Qual foi o exemplo? Tropeçou, pisou no pé do cachorro aqui e quebrou. Você vai levar na ONG, gratuito. Hoje, hoje, hoje. Hoje, 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 a gente sempre... Bom, a gente tem poucos cachorros, né? Então, a gente sempre recorre à ONG, recorre à fila, te espera, tem que estar o nome e esperar acontecer ou a gente recorre ao amigo, o amigo melhor e fala assim, caralho, sabe que cachorrinho que você gosta? Então, nossa, cara, está mal, quebrou a pata, pode estar, entendeu? Tem que ser, né? Faz uma rifa, faz uma rifa, né? Então, para cada cachorro ter um amigo bom ali já que se tem que, tipo, se aconha alguma coisa, não liga para ele e que não sabe. Mas a gente vai ligar. nem contar para você que a Sel Belena, minha esposa, minha digníssima esposa, obrigado por estar nos assistindo aí, tenho certeza absoluta que ela está lá torcendo para que a gente sempre consiga transmitir para o nosso público o que está dentro do nosso coração, porque o que está dentro do nosso coração, ela conhece. Ela é uma pessoa que ama a causa animal também e, de verdade, viu? Toda vez que acontece esse tipo de coisa que o pessoal fala com ela, ela é a primeira a querer ajudar, é a primeira a querer correr atrás. Esses dias tinha um gatinho até que um cachorro pegou uma chácara de um amigo nosso e ela levou esse gato para casa, levou para poder fazer as cirurgias necessárias e deu remédio, cuidou e tratou o outro dia, sabe? E a gente não tem nem cachorro nem gato em casa. A gente tem peixe, eu tenho dois membros lá e uma Dóris. E ela anda com a ração dentro do carro. Mas você não tem cachorro? Não, porque você anda com a ração dentro do carro? Porque ela para na rua para dar comida para os cachorros. Você pode ver o negócio desse? Se ela parar em uma barraquinha de espetinho, ela compra o espeto para ela e outro para os cachorros. Cara, quem é que nunca comprou? Nossa, pior que eu faço a mesma coisa. Quando a recrana está curta, eu pego e divido o meu. Não, divido o meu. Dá um pedacinho aqui. Divido o meu. Mas, normalmente, cachorrinho de... Cachorro que passa bem. É cachorro de porta de hospital, cachorro de pôr de gasolina e cachorro de... Churrasquinho. Churrasquinho. Passa bem. Faltando a falar do Ocu Prado, no seu ponto de vista, qual vai ser a maior dificuldade dele? Você acha que vai ser ganhar essa eleição ou superar o Ney Santos? Você já praticamente deu a resposta de bandeja. Mas, antes, deixa eu concluir um assunto que ele é muito importante, que é sobre o hospital veterinário. O hospital veterinário mais próximo que nós temos é na Zona Sul de São Paulo, para lá do Grajaú. É longe para burros. Tem uma determinada fila de espera. Ele é como é um hospital regional, quando você tem endereço de muito longe, o pessoal não quer atender. e esse hospital veterinário vai ser o primeiro hospital veterinário da região. Itabuão da Serra não tem, Itapcerica da Serra não tem, Zona Sul de São Paulo aqui mais próxima da gente não tem. Então, isso aí é um feito que merece de verdade, merece aplauso e merece ser muito enfatizado. Porque as pessoas dizem, ah, beleza, vai fazer o hospital veterinário. Meu, hoje, o PET na nossa casa, ele é um membro da família. E nós atendemos pessoas. A gente se dedica lá quando a nossa mãe está doente, quando nossos filhos estão doentes. O PET é um filho para a gente também e para muitas famílias da nossa cidade e da nossa região. Então, o prefeito se atentar a essa necessidade de ser o pioneiro e montar na região, mesmo sabendo que ele vai ter uma demanda das cidades ao redor, buscando esse serviço dentro de Embu das Artes e isso vai gerar um custo, ele peitou e falou, eu vou fazer, eu vou entregar para a população, porque é isso que a população está precisando hoje. Agora, respondendo a sua pergunta, aliás, assim, ainda no âmbito PET, nós estaremos entregando agora para a população nas próximas semanas o castramóvel. É um avan que vai ficar rodando com o médico. Eu fiz isso em um outdoor. Eu fiz isso em um outdoor. Não lembro, eu até fiquei falando, como assim, castramóvel? Porque, normalmente, para se castrar um cachorro, leva um tempo. Chegou lá, está uma anestesia local e corta e o cachorro está pronto. Leva-se um tempo. Aí eu fiquei pensando, depois eu vou procurar saber, mas já que você está aqui, fala sobre isso. Então, esse castramóvel, eu sei que o objetivo é esse mesmo. É papum. Chegou no bairro, vai receber os pets que a população vai levar até o castramóvel. não, não, entendi. Ele é itinerante. Não entendi. Ele vai ir para um bairro hoje e faz a castração daquele bairro. Amanhã, num bairro diferente, faz a castração daquele bairro. Isso é extremamente importante para que a gente faça um controle de natalidade desses pets. Porque o cachorro e o gato cruzando na rua sem esse tipo de controle, eles vão gerar filhotes que vão ficar abandonados nas ruas. Já chega aquele filhote, inclusive se você faz isso ou já fez ou conhece alguém que fez, recrimine isso. Isso não pode ser aceito. O bichinho merece respeito, merece carinho. A reciprocidade, a reciprocidade não, aliás, o amor que o seu pet tem por você, jamais você terá por ele. Uma vez um cara chegou e falou assim, estava com problema em uma residência que a imobiliária falou que poderia ter cachorro, depois falou, que eu não podia ter cachorro e ter aquela convulsão toda. Aí o vizinho falou assim para mim assim, é, mas você fica brincando com a imobiliária, você tem que decidir porque eu trabalho por tanto da imobiliária e ele sabe que eu sou seu amigo e ele já falou para a minha escolha. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Que conversa doida é essa? Ele falou, não, mas você tem que escolher entre eu e seu cachorro. Eu falei, que é isso, cara? Como assim? Eu falei assim, vamos fazer uma pequena avaliação. Se você ver o apoiante na rua, se tiver 3, 4, 5, tu não vai encarar. O cachorro, ele vai fechar os olhos e vai lá e lá. É isso aí, entendeu? Não tem como. Cara, o cachorro não sabe se eu tenho dinheiro ou não, não sabe se eu estou pendiçando ou não, ele vai me tratar do mesmo jeito. Entendeu? Então não tem comparação você falar que trocar. Inclusive, para você que está aí assistindo, você quer conhecer uma pessoa, é só você olhar para o jeito que ela trata o animal dela. Aí você vai saber quem a pessoa é. Tem gente que fala assim, olha, quer conhecer a pessoa? Tem poder a ela. Quer conhecer? Fê o lado do jeito que ela trata o animalzinho dela, você vai saber como é que é. É verdade, verdade. E o carinho que esses animais têm por nós, tutores, porque eu aprendi a respeitar o animal como se deve. Antigamente, a gente fala assim, eu sou dono do cachorro, você é dono do cachorro ou do gato. E nós não somos donos de nada, na verdade, ele é um ser vivo, né? E merece o respeito assim como nós humanos. Então nós somos tutores, não donos, proprietários. Inclusive, eu quero até fazer um gancho nisso aí, tem uma frase que eu vejo, que eu vejo muito, e eu me incomodo muito com essa frase. Quando eu vejo placas com cachorro, com animais, e falo assim, o cachorro fugiu. Como que o cachorro fugiu? O cachorro, o que acontece? No meu ponto de vista, o cachorro pegou, ele foi tomar passeado e não conseguiu voltar. Ele se perdeu. Quando se fala fugiu, é porque ele estava preso e não estava gostando do local. Não estava gostando. É, não estava gostando. Ó, disse a pessoa, você vê ali que fugiu, ah, vai ter no céu o cachorro? O cachorro fugiu porque alguma coisa tinha. Então, gente... Você fugiu ou proteger, né? É, você proteger, eu vi o cachorro. Nossa, eu vi esse cachorro. Não, não vi não. Entendeu? Não, você fugiu porque eu não vou. Você fugiu, então o cachorro não foge. Ele sai para passear e às vezes ele pega e se perde. Encontra o caminho. Encontra o caminho. Ah, mas o cachorro faz xixi, não é 100% isso de certeza. O cachorro se perde. Então, às vezes acontece isso. Então, quando a pessoa fala que o cachorro fugiu, eu fico pensando nos meus cachorros, como assim o cachorro foge? Porque não tem como. o moleque foge do marido? Ela se perdeu também, vou correr assim. Ela se perdeu quando casou. Melhor não entrar nesse médio, não vai ser cancelado. Mas, responde a minha pergunta aí. Vamos lá. Vamos falar do grande desafio que tem Hugo Prado na próxima gestão da cidade de Budazares que eu creio que já está muito bem encaminhada de que aconteça. Assim, nós temos muito a fazer ainda para a cidade. Muito mesmo. Quem está fazendo e quem conhece verdadeiramente a cidade, quem nasceu e se criou na cidade, conhece os seus problemas. E nós conhecemos os nossos problemas. Nós sabemos que muito tem a ser feito dentro do município de Budazares. Mas nós sabemos o caminho. Porque nós já estamos trilhando esse caminho há oito anos com o governo Ney Santos. Eu há quatro nesse grupo, mas o Hugo Prado já com o prefeito Ney Santos há oito anos trilhando esse caminho. Então, nós já estamos encaminhando tudo aquilo que é necessário para que a cidade evolua cada ano que se passa. E aí, eu não poderia dizer que o Hugo vai enfrentar esse desafio, porque esse desafio ele já enfrentou em conjunto com o prefeito durante esses anos de mandato. Então, ele sabe dos problemas que precisam ser resolvidos e tem competência para resolvê-los. Agora, superar o prefeito Ney Santos, aí entra uma tarefa um pouco difícil. E, de repente, até por conta de estarmos muito próximos do prefeito Ney Santos, ele não está abandonando a cidade de mudas artes. Pelo contrário, é Tabuão e Itapcirica que está ganhando ele também, porque ele continuará com a gente, inclusive, se Deus quiser, daqui dois anos ele será o nosso próximo deputado federal da região. Então, ele não está nos abandonando. Ele vai continuar nos dando todo o suporte necessário. Mas, superar o amor, o carinho, a determinação com que ele toca a cidade, o carisma com que ele trata as pessoas, os munícipes, a personalidade, a liderança do prefeito Ney Santos, isso é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Eu estou para te dizer que passaremos anos e anos e anos e anos e não vai nascer um novo Ney Santos tão cedo, porque é uma pessoa que ele junta uma série de coisas boas. Eu esqueci o nome disso aí, quando você tem, por exemplo, você é amoroso, é carismático e tal, isso é... Atributos? Não é bem atributos. Produção, como é que é isso aí, Produção? Qual é a produção? Quando tem uma série de coisas boas que a pessoa traz consigo, que ela é, daquela forma e tal, são... Não é essência ainda. É, mas a gente chegou perto. Atributo, pesquisa no Google, pesquisa no Google. Dá um Google aí, vê se acha. Daqui a pouco sai. Daqui a pouco a gente vai lembrar. Daqui a pouco a gente vai lembrar. Mas então, ele tem vários fatores na personalidade do prefeito Ney Santos que o torna uma pessoa diferenciada. Sabe? Diferenciada. É uma pessoa que não teve todo o estudo no mundo, não tem cinco faculdades, mas o cérebro daquele homem é uma máquina. Ele olha para uma coisa, ele já vê a oportunidade, ele já vê uma trajetória de como é que vai resolver e onde ele vai recorrer. Sabe? E para ele, isso é tão fácil que às vezes ele olha para o cara mais inteligente da equipe e fala assim, nossa, como é que você não pensou nisso? Então, ele tem uma facilidade incrível. Às vezes, a gente está quebrando uma coisa para determinada coisa, mas ele vai lá e pá! Em meio. Assim, faz a sensação de que está no céu. Então, eu tive várias histórias em conjunto ou trabalhando com o prefeito Ney Santos que às vezes eu cheguei a duvidar da minha própria, não vou dizer competência, mas se eu conseguiria ou não atingir as expectativas, acompanhar isso daí. E uma das primeiras missões que eu recebi quando eu assumi a Secretaria de Turismo, pós-natal e iluminato que já vinha sendo tocado por uma antiga gestão e só concluir, e aí, logo na sequência, a gente teve o carnanejo. O prefeito me colocou na pasta por ser uma pessoa de eventos, eu tinha empresa de eventos, já fiz vários eventos de médio, forte, e aí, ele me fez o convite para estar na Secretaria de Turismo. E aí, logo de cara, me deu um e-book-out-in-fest, não, carnanejo para poder fazer, carnanejo, um evento com cinco atrações de nomes, como Fernandes Sorocaba, não, teve cinco, não lembro aqui, se eu for falar aos artistas agora, eu vou misturar do carnanejo, Tembuco Arquipédia, com tudo, é, mas cinco artistas, com peso, renomado, com um palco gigantesco, eu olhei para aqui, e falei, não, esse prefeito, tá doido, bicho, eu nunca fiz um evento desse tamanho, mas ele conduziu, eu e o Renato Oliveira, que é o secretário de governo hoje, na época, presidente da Câmara, e ele nos conduzia de forma que ele, cobra isso, cobra aquilo, faz assim, faz assim, faz aquilo, e a gente entregou uma coisa que a gente nem imaginava, que a gente tinha capacidade de entregar, um negócio grandioso, gigante, lindo e maravilhoso, e aí viemos aprendendo com o prefeito Len Santos, né, enxergando a gestão dele, enxergando a forma de pensar, tendo o mesmo coração que ele, voltado às pessoas que mais precisam dentro da cidade, eu já vi o prefeito Len Santos mandar embora um secretário por causa de um murispe, um murispe, mal atendido, que não estava insatisfeito com determinada coisa, ele falou assim, você tem razão, o secretário está com nada, não, pá, manda embora o secretário, caraca, então o cara que está disposto a mudar tudo de cima para baixo, na gestão de uma pasta por conta de um município insatisfeito, é um cara comprometido com a população, né, e o prefeito Len Santos é esse cara, então isso é difícil superar, é impossível, não é, até porque nós fizemos escola junto com o prefeito Len Santos, nós sabemos como ele pensa, nós sabemos dos desejos do coração dele, o que ele quer para embudar as artes, tomamos ele como nosso líder e a gente segue dos passos dele, eu posso dizer hoje para você que o Rogério Castro de quatro anos atrás, ele era um testamazinho, politicamente falando, o Rogério Castro de hoje é um monstro, é um cara que vai entregar resultado, é um cara que tem ideias para a cidade, é um cara que está envolvido em todos os problemas da cidade, gerando soluções, e isso foi tornado, como é que isso, como é que eu cheguei a esse ponto em apenas quatro anos, estando do lado do melhor, do melhor prefeito que a nossa região já teve, e de verdade, um cara que ele é visionário, por exemplo, Léo Santana no trio elétrico elétrico em Budazartes, quando o prefeito falou em fazer o aniversário da cidade com o trio elétrico, a gente imaginou aqueles trios elétricos que a gente faz campanha e tal, aí ele falou assim, não, estou falando isso aí não, estou falando do trio elétrico da Bahia, lá, o Léo Santana ia trazer aqui, eu olhei para o Renato e falei assim, doido? Esse prefeito doido, nem passa nos cabos que ele é de trio elétrico lá, nos cabos da Eletropal, e a gente está falando de avenidas importantes, eu não sei se o começo dela de Oscar e as beck ou se é Elias e as beck, acho que é Elias e as beck, em frente ao McDonald's, olha o tamanho daquela avenida, imagina mudar cabo daquilo tudo, aumentar poste, é um negócio gigantesco, teve que acertar para poder, tivemos que, em termos de contato com o Enel e parceria e cobrança e vai para cima, meu, tem que mudar, os cabos tem que subir, o limite é de 7 metros, a gente andando com trena, medindo tudo lá para ver o trio elétrico ia passar, a suminha ia passar, fizemos a contratação, trouxemos para cá, e aí, no simpra.com era onde o pessoal fazia inscrição para o evento, e quando a gente alcançou lá 75 mil pessoas inscritas, a gente falou assim, estouramos, arrebentou, vai ser show, por mais que sorte, escuta sorte, não sabe dar isso num texto, por mais que passe, por mais que muita gente escreve e não vai, umas 50 mil pessoas vai ter aqui, o prefeito olhou para a gente assim, se não tiver 100 mil pessoas, ou que amanhã eu corto o meu saco, ou perdão da palavra, não, saco pode falar, saco pode ser muita coisa, qual prefeito doida de novo, se 75 mil pessoas se inscreveram, como é que vai ter 100, né, chega o dia do evento, trio elétrico na pista, você olhava para um lado e para o outro, um mar de gente, 150 mil pessoas, 150 mil pessoas, todas as vezes que a gente acha que é impossível superar, o prefeito Palaira arruma uma estratégia, a gente supera, todas as vezes que a gente encontra uma dificuldade, hoje em conjunto, não só mais o prefeito, mas na condução do Hugo Prado, que tem feito isso brilhantemente, conduzido todas as nossas reformas, as nossas estratégias de melhorias para a nossa população, porque nós aprendemos a fazer isso, né, então, a gente tem entregue feitos tão grandes quanto, mas no aspecto carisma e coração, força de vontade de fazer pela cidade, a gente ainda precisa estar do lado, caminhando lado a lado, segurando nas mãos do prefeito Ney Santos, para que a gente possa continuar entregando resultados tão grandes quanto ele fez com o Indo das Artes. Hoje, hoje, o Rogério Castro, ele tem a visão de se tornar um vereador, mas olhar para a cidade como se fosse um prefeito, ou não vai fazer só o que o vereador faz e pronto? Olha, o vereador, ele sempre olha para a cidade como sendo um administrador público, né, até porque o vereador, ele é o representante da população. O poder executivo, ele é eleito para poder tomar as decisões, aplicar melhor os recursos e, assim, entregar serviços e produtos de qualidade para a sua população. Já o vereador, ele representa, ele pega toda a informação daquele público, daquele eleitorado que ele teve, reúne, transforma em projetos de lei e se entrega para o executivo. Faça isso, faça aquilo. Aprova orçamentos, aprova uma reforma, aprova um recapiamento. Então, é um olhar que ele é muito próximo do olhar do prefeito, né? Ele não tem aquele grande time para administrar, aquelas contas públicas para poder administrar, mas ele é o canal onde é levado até o poder executivo todas as necessidades da nossa população. E é isso que a gente pretende fazer aí, com muita ênfase, nós já fazemos isso, mesmo estando eu como secretário, a gente já fazia isso, a gente já ouve a população, até porque eu tive 716 votos e essas 716 pessoas precisam ser ouvidas. Nós fizemos isso durante toda a gestão do governo E. Santos, eu estando no executivo, mas sendo ali, sim, sendo um braço do legislativo, ouvindo a nossa população e transmitindo ao prefeito e aos vereadores que então foram eleitos na Câmara, as necessidades da nossa população. E nós vamos continuar fazendo isso de verdade, estando como vereador, estando como secretário, não estando eleito, não fazendo parte do governo, porque a gente ama em Budas Artes. A gente ama a cidade onde a gente nasceu e se criou. E o nosso principal objetivo é que ela seja cada vez melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Rogério, eu tenho mais perguntas aqui. e na verdade, eu tenho uma enxurrada de pessoas torcendo por você e receba, que todos vão dizer que você é o mais novo vereador, então receba. Começar com a sua palavra. Eu costumo dizer que os pés precisam estar fincados no chão. O olhar voltado, o pensamento voltado na fé, na esperança, em Deus, em acreditar que nós podemos sim ajudar o nosso município cada vez mais. E para isso, a gente precisa da ajuda de todos vocês que estão aí, espectadores, e amigos, e familiares, e apoiadores. A gente constrói uma grande família quando disputa uma eleição. Que é o meu sonho que é vendido para você e passa a ser o seu sonho. Que passa a ser o sonho de mais outras pessoas. Então quando a gente conta um projeto, um objetivo dentro do nosso município, uma possibilidade de melhor, de uma entrega de um futuro melhor para os nossos filhos, a gente planta um sonhozinho no coração de cada um. E essas pessoas, aliás, assim, eu montei um grupo antes de ontem, um grupo antes de ontem, acho que foi ontem de ontem, um grupo de apoiadores. Então ela anunciou o status. Vou montar um grupo de apoiadores. Comecei lá a montar um grupo, né? Vou disponibilizar o link. Quem quiser, entra, né? Até coloquei enviar mensagens somente a administradores para não ficar aquele monte, bom dia aquele monte, para encher no saco das pessoas, né? E aí criei esse grupo. Disparamos aí os convites para que as pessoas começassem a entrar nesse grupo. Com uma hora de criar do grupo, eu tenho no grupo 170 pessoas. eu falei, quase o senhor não é caro da mão. Eu falei, cacilho. Eu ouvi do seu status. Eu falei, dá uma decisão de gente. Meu, é a equipe inteira empenhada em fazer o projeto dar certo, né? Hoje nós estamos ultrapassando a marca de 300 apoiadores. Vamos ser sinceros aqui entre nós. Vamos ser sinceros. Só nós dois, vai. Se a gente montar um grupo hoje de futebol, ou grupo do pet, ou grupo do gatinho, né? O grupo do jogo de siluca, algumas pessoas vão entrar, outras pessoas vão falar, não quero mais saber de grupo, não vou entrar nada não. Meu, isso aí é 20, 30, 40 pessoas que vão fazer parte daquilo ali. Verdade, mentira. Verdade, mentira. Quem está assistindo sabe disso. Alguém muito influenciador, mas o cara é bom mesmo. Todo mundo gosta dele. Tem que ter milhões para poder lá começar assim. Vai fazer um grupinho maior, ou interesse, uma coisa que gera muito valor para as pessoas, de repente, olha, quem entrar no meu grupo vai ganhar um curso. Um monte de gente vai entrar no grupo lá. Agora, um grupo de político, você solta o link e fala assim, apoio o pré-candidato Rogério Castro. De verdade, a maioria da população não se me entende assim, vai se lascar essas políticas. A eleição em outubro ainda já está mexendo o saco. É verdade? Sim, três dias de grupo formado, 300 pessoas. É de verdade, é de aplaudir de pé. Ô, produção, você está ouvindo isso, produção? 300 pessoas. A produção está ouvindo isso aí? A cada um de vocês que está assistindo, que vai assistir depois, meu muito obrigado por vocês estarem fazendo parte de um sonho. É um sonho de entregar tudo aquilo que eu conquistei nas minhas cinco formações superiores, nos 26 anos de gestão privada, é de entregar para o meu município, de fazer o meu melhor, de conseguir alcançar pessoas. Política não é uma coisa fácil. Muitas vezes a gente pensa em desistir, e eu já pensei em desistir por diversas vezes. mas parece que tem alguém lá em cima, sabe? Que dá aquela cutucada e a gente coloca no eixo, porque toda vez que eu penso em desistir, eu recebo uma mensagem de alguém agradecendo alguma coisa que a gente fez. Isso é muito bom. Inclusive, eu já tive mensagens até de vidas que foram salvas por conta da nossa condução. Então, como é que você fecha as portas, eixo? Como é que você para de fazer isso? Rapaz, a contenção, eu andei de ônibus esse final de semana e fiquei feliz. Não que essa condução tenha alguma coisa a ver com a outra. Não, mas aí você falou, eu entendi, cara. No final de semana? Fiquei feliz pra caramba. Você nem pagou. Não, e eu fiquei feliz pra caramba, porque, tipo, né, quando a gente vai ver os parentes, cara, é uma grana, velho, final de semana, pra apastecer, entendeu? E, tipo, eu falei, aí eu saí falando, gente, se eu chegar na rodoviária e não puxar pra galões, eu não vou mais chicar o praia, não? Eu fui economizar, velho, nossa, eu fui, achei o máximo, eu fui, caraca, velho. Não fui na faixa, no básico. Fui no 0800 mesmo. 0800. Só pra quem tem a nossa idade vai entender. Mas, Rogério, agora, pessoal, pode, como eu tava falando, tem muita gente fazendo elogios, falando pra cima, falando que você é o cara do momento e o mais preparado, e, mas, eu vou focar aqui nas perguntas, tá bom? O Diego da Silva Rodrigues, ele fala assim, Rogério, na sua campanha, você falou muito sobre a educação. Nessa campanha, tem algum projeto para a educação no Imbu? Nós temos projetos para diversas áreas. A educação é uma coisa que, até pela minha formação, um cara que é doido, que passa 12 anos dentro de uma faculdade, não precisa falar muita coisa dele. A gente gosta um pouco. É, tive que perguntar, Sabe como é, né? A gente gosta um pouco disso. Então, nós temos projetos, assim, para todas as áreas da cidade, muda as áreas, mas a educação, a gente tem, a gente tem um carinho enorme por aquilo, porque eu acredito que é através da educação que nós vamos mudar, não só o Brasil, mas o mundo. Uma pessoa bem preparada, bem capacitada, que consegue, assim, é que eu vou resumir isso, assim, você não precisa cometer o mesmo erro que eu para poder aprender alguma coisa. Mas a gente é humano, a gente acha que isso tem que acontecer com a gente, a gente vai consertar. É, é o cabeça dura, né? Mas, assim, se a gente tem uma trajetória da humanidade que foi escrita, que foi colocada no papel, para que a gente não cometa os mesmos erros e a partir daqui a gente evolua, por que eu vou ter que ficar voltando atrás toda hora? Voltando atrás toda hora. Então, eu acho que as nossas crianças precisam ser melhores preparadas, né? Tem coisas muito mais importantes do que a ideologia de gênero dentro de uma sala de aula, né? Tem, por exemplo, uma educação financeira, que é de extrema importância para qualquer ser humano. Se você não sabe administrar aquilo que você ganha, certamente você vai passar por dificuldades. E passar por dificuldade não é só dever ao cartão de crédito. Passar por dificuldade é o seu filho não ter uma alimentação adequada, não ter uma moradia adequada. Tem pessoas que moram em lugares extremamente mofados, na beira de rios, na beira de corvos, né? E não precisariam estar passando pelaquela situação, né? Uma capacitação profissional, onde a pessoa estivesse preparada para depois da sua adolescência assumir uma vaga no emprego. Então tem muitas coisas importantíssimas que nós poderíamos ensinar para hoje a gente ficar discutindo religião, discutindo sexo, discutindo assuntos irrelevantes, sabe? Assuntos que a vida vai te trazer e se vai ser bom para você ou se vai ser ruim para você, você vai descobrir no decorrer da vida. Mas o que você não pode descobrir no meio do caminho é que se você casar com 18 anos, engravidar uma menina e não tiver um emprego, vai morrer todo mundo de fome. Você entendeu? Então tem coisas que são essenciais para o ser humano. Cara, e eu vou falar para você, eu na minha época gostaria de ter tido essa aula de educação financeira. Ufa, deu até a alma agora, hein? Para aprender foi difícil. Foi difícil, estou aprendendo. E tem um pessoal aí que me dá uma broma que você não tem noção. Rogério, como eu estou começando a ler as perguntas aqui, então teve algum momento talvez que você já falou, mas eu acho importante você talvez repetir alguma coisa para não deixar o pessoal aqui sem resposta, para falar assim, poxa, ele nem respondeu, talvez você falou, talvez já respondeu, mas de repente só para deixar claro. O Robinho, ele fala assim, Rogério Castro, descreva uma ideia que você teve para melhorar os últimos eventos da cidade e qual foi o resultado? Olha, sobre os eventos que nós fizemos na Secretaria de Turismo foi uma coisa que a gente sonhou em conjunto. Na verdade, ninguém nunca constrói nada sozinho. Ele partiu do coração do prefeito Ney Santos de entregar para a população um evento de qualidade e que fosse gratuito e com artistas renomados, que a gente vinha já fazendo alguns eventos de Natal Iluminado, por exemplo, com muitas artistas regionais, mas a oportunidade da população de baixa renta assistir um show de um artista de nome gratuitamente, ela não praticamente não existia na região. A gente ouve falar que tem na Baixada Santista, que tem em Salvador, mas em Budas Artes, aqui em região, só tinha lá o rodeio de tapicerica da Serra que o ingresso mais barato era R$ 150,00. Então, quando o prefeito teve essa ideia e nos colocou na missão de executar, a gente foi construindo em conjunto soluções para diversos problemas que apareceram no meio do caminho. O primeiro é onde fazer, como é que a gente vai organizar o trânsito da cidade para receber todas as pessoas, onde as pessoas estacionarão, onde vai chegar o Uber, porque hoje em dia todo mundo usa Uber, então se você não souber dentro de um evento de grande porte, onde vai ser a carga e descarga de pessoas através dos transportes de aplicativo, você certamente vai ter problema naquele dia de evento. Como é que você vai fazer a segurança dessas pessoas? Porque reunir 250 mil pessoas no Book Outer Fest durante os seus cinco dias de edição não é tão difícil. O artista é renomado, as pessoas vão e de graça. Porra! Para ver o seu ídolo, a gente só vê pela televisão. produção, troca meu retorno aqui, está acabando a bateria. E aí, a responsabilidade de cuidar dessas pessoas de forma que a gente conseguisse entregar um evento seguro requer muito trabalho. A gente precisa ter uma organização necessária em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, que até então era liderada pelo meu amigo parceiro e parceiro Gustavo do Rancho. A gente conseguiu entregar esse evento com muita qualidade. E diversos desafios aparecem. E um evento nunca é igual ao outro. Nós fizemos o Cananejo, depois teve o Book Outer Fest, que já teve o Rodeio em conjunto também. Então, e logo na sequência Natal Iluminado, que é um evento natalino, Natalino e depois Léo Santana num trio elétrico que a gente muito imaginava colocar um trio elétrico dentro da cidade. Então, cada um deles teve a sua particularidade e a gente teve que... E o povo que ganhou o quiz, né? E o povo ganhou o quiz. A gente teve que aprender com o evento dia a dia, passo a passo, a dificuldade vem e a gente vai enfrentando ali com muita determinação e acabamos entregando nesses eventos que foram maravilhosos para o município. Eu gostaria também de ressaltar aqui a importância desses eventos porque às vezes as pessoas olham um evento e uma pessoa que não gosta muito, não curte, ah, pra que eu vou lá pra ver um monte de gente dançando e bebendo e se embriagando e tal, ele entende como um evento só sendo um entretenimento. E na verdade ele é muito mais que isso. A cada um real investido no turismo da cidade, na cultura da cidade, ele retorna doze vezes mais. Vamos usar um exemplo aqui. O adolescente, ou a adolescente que resolve comprar o ingresso ou pegar o ingresso gratuito lá através da inscrição pra ir num evento, ele sabe que a menininha principalmente, ela vai querer passar no salão de cabeleireiro e fazer o cabelo, ela vai querer passar na manicure e fazer a unha, ela vai querer comprar uma roupinha nova pra poder ir, ela vai querer comprar uma sandália pra colocar no pé pra ir bonitinho. Aí, olha só onde o dinheiro já começou a girar. Você percebeu? O evento nem aconteceu ainda. Aí o pessoal já fala assim, poxa, vai vir muita gente, vamos comprar mais carne, vamos comprar mais água, vamos comprar mais isso. Ainda não chegamos aí, ainda não chegamos aí. Nós estamos só na praticidade, ela está se preparando pra sair de casa. Aí resolve sair de casa. Vai de quê? De Uber. Muitos usaram o transporte gratuito, nós, o tarifa zero, nós vamos dar rapidinho dar uma introduzida nesse tarifa zero aí, mas, a maioria deles, grande parte deles, vai de Uber. Atrás de um carro de Uber, tem um motorista e tem uma família que é sustentada por aquele aplicativo, por aquele transporte. por aquele serviço que o motorista presta. E aí, chegou um evento, vai querer beber alguma coisa, vai querer comer alguma coisa, né? Nós tivemos aí, mais ou menos aí, uns 200, 250 expositores inscritos, né? Foram os ambulantes ilegais, né? Que você, não me inscrevi, mas vou lá ganhar uma grana. Não oficiais. Meu, vou ficar no caminho aqui, pega o pão de ônibus, vou vender meu churrasquinho aqui, vou vender minha bebidinha aqui. Então, só aí, nós já estamos falando de verdade, 250 pontos de comida e bebida, com 4 ou 5 funcionários cada um, nós já estamos falando de mais de 600 pessoas por dia, ali, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, por conta daquele evento. Para o evento ficar pronto, a gente precisa de alguém para montar palco, montar iluminação, montar som. é uma puta estrutura, uma mega estrutura, e só de empresas envolvidas ali, nós estávamos falando aí de torno de 10, 12 empresas envolvidas para entregar o evento daquele porte. E essas 12 empresas têm funcionários e famílias por trás dela ali. Foram, em média, 500 funcionários na montagem e desmontagem, contando. Pessoal de banda, os próprios artistas, equipe dos próprios artistas, carrega e descarga de instrumentos que todo dia mudam, todo dia, assim, a gente podia fazer um cenário só e ficar cinco dias. O prefeito falou, oh, oh, cada artista tem o seu cenário. Nos shows grandes é assim, por que a população não vai ser? Vai ser assim, cada dia um cenário diferente. Então, num dia para o outro, meu, é uma bagunça, desmonta tudo e pega e carrega e já encosta outra carreta, descarrega, tudo monta tudo de novo para o outro dia. Está tudo lindo, bonito, maravilhoso, com um cenário diferente. E eu vi alguns trechos de você lá trabalhando com o pessoal lá também. Eu acho que vocês estavam indo ao almoçar junto com o pessoal. Eu acho que eu vi alguma coisa nesse sentido. Inclusive, Rogério, eu fui muito questionado com podcasts passados em relação a esse evento. Algumas pessoas vieram aqui e me, turamente, e ainda falam desse jeito. E eu vou falar do jeito que falaram, tá, gente? E eu vou repetir. Eu convido todo mundo para vir aqui. Se vem ou não vem, cabe ao convidado. Não é eu que fico escolhendo porque é oposição, porque não é. Entendeu? Eu estou sendo convidado. Então, o pessoal que vem aqui falou duramente comigo assim, o governo que você apoia gastou não sei quantos mil para fazer um evento e deixou um monte de gente aí passando fome, passando pessoas aí. Eu respondi dessa maneira. Eu falei assim, olha, eu não sei ao certo o que foi gasto. Eu não sei ao certo. Eu sei. Mas, né, você se perguntei para a pessoa, você sabe o quanto que arrecadou, o quanto de famílias que foram beneficiadas, o quanto de pessoas que trabalhou lá naquele dia para poder levar uma compra para casa, o quanto que foi arrecadado? Eu não tenho essa informação. Você tem essa informação? A pessoa falou que não tem. Eu tenho. Mas antes disso, só para você ter ideia, é tanto emprego e renda gerado que a gente nem dá tempo de falar tudo num podcast. Mas, por exemplo, toda essa equipe de montagem e desmontagem, todos os artistas que vieram para a cidade, eles dormiram na onde? No chão? Hotelaria lotada. Todos os hotéis da cidade não tinham mais vaga. De alguns visitantes que vieram para assistir os cinco dias de show, de alguns artistas, de alguma banda, de equipe de iluminação, de técnico de som. Então, é tanta renda gerada, é tanta renda gerada que, de verdade, eu acho que esse número de 12 é até pouco. Mas, como foi alguém que fez pesquisa que diz que é um vezes para 12, a gente vai acreditar nesse um para 12. Eu tenho certeza absoluta que eles não contaram a cabeleireira, que eles não contaram a manicure, que eles não contaram a lojinha de roupa da quebrada, que vendeu para a pessoa estar lá, que eles não contaram o Uber. Mas, é muito emprego e renda gerada. Mas, vamos falar em números aí. Eu não vou falar ao certo, 100%, que eu vou precisar calcular evento por evento. Mas, eu posso te dizer que na minha gestão de um ano e três meses dentro do turismo, nós gastamos em média 10 milhões. Que foi gasto para fazer os eventos. Sabe o que significa 10 milhões dentro de um orçamento de 1 milhão e 200? 0,0086. Esse é o percentual. Percentual sobre o orçamento da cidade. Quanto foi gasto e investimento da cidade? 0,0086. Quase insignificante. Então, esse é o discurso de quem não tem o que falar, de quem não tem o que fazer, de quem não tem proposta, de quem não tem propósito com a cidade. Entendeu? Agora, ao mesmo tempo, eles criticam a saúde. Ah, a saúde está cuidando da saúde, não sei o que lá, não sei o que lá. Uma cidade onde o prefeito tem a responsabilidade de colocar no orçamento, pode ser que eu erre, o percentual, mas é muito aproximado. Ele tem a responsabilidade de que 17% do orçamento tem que ser investido em saúde. Essa condição de eu poder errar esses números é porque eu era secretário de turismo e não de saúde. Mas a gente faz parte de um governo e a gente acompanha o governo como um todo. Existe uma transparência. É. Então, se você tem a responsabilidade de colocar 17% e o seu governo entrega, coloca 24% do orçamento dentro da saúde, a primeira coisa que você vê logo de cara a responsabilidade do governo com a saúde do EMU. Como é que ele não tem responsabilidade? Ele poderia colocar muito bem isso. E olha quanto ele coloca. Agora, se você fizer o cálculo de quanto é 24% do orçamento de EMU, aí você vai falar em grana pra cacete. Pra cacete. Eu nem vou chutar esse número que eu vou errar, com certeza. mas é 24% do orçamento anual da cidade. Em média, isso pode ser um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. Volto a repetir, eu era secretário de turismo e não de saúde, mas investido na saúde do município. Como é que um cara compara 0,0086 com 24%? Né? É uma irresponsabilidade tamanha usar isso como argumento pra criticar um governo existente. é falta do que fazer, é falta de proposta, é falta de propósito, é falta de transparência com a população. Então, assim, é por esses e outros motivos que a política de Embu das Artes se encaminha para o que está a acontecer. É o grupo em Santos, de novo, tomando conta na cidade, através do governo do Hugo Prato, que é o nosso pré-candidato, porque a nossa esquerda, o pessoal do lado de lá, eu não vou usar esquerda e direita, porque de verdade nem eu tenho lado, eu tenho propósito, eu quero uma cidade melhor pra mim. E se for a direita ou se for a esquerda, se for o presidente Lula ou se for o ex-presidente Bolsonaro, pra mim, pouco importa. O que importa é o que esteja fazendo pela população. E o governo que realmente faz entrega pela população, hoje é o governo do Meio Santos. eu vou pegar esse gancho que você falou aí, tem mais perguntas aqui, mas eu vou, eu queria, eu ouvi uma fala aqui nessa mesa que foi falada assim, de maneira assim, nós somos da oposição. Aí eu falei assim, não, tranquilo, mas digamos que vocês estivessem lá hoje, lá no governo, tudo certinho, e o governo lá fizesse uma coisa legal pro, pro, a população. Só porque vocês são oposição, vocês votariam contra? A resposta foi sim. Eu fiquei chocado. E é verdade. Eu fiquei chocado. Não mentiram, não sei quem foi que falou isso, mas vamos usar um exemplo aí. Ex-vereadora Rosângela, em pleno exercício do mandato, oposição, né, como a vereadora doutora Bete também era na época, votação para aprovar a criação da Secretaria da Mulher. Rosângela? Mulher. Secretaria da Mulher. Criada para proteger as mulheres em vulnerabilidade. Sabe aquelas mulheres que apanha do marido e aí a delegacia da mulher afasta ela do marido, apanha aquela restrição de 500 metros e ela se vê numa situação onde ela não tem o que fazer, não tem como se sustentar, é a Secretaria da Mulher que acolhe, ensina uma profissão, encaminha para o emprego, sabe, ensina ela a ser, ela a montar o seu próprio negócio. É esse o papel da Secretaria da Mulher. Aí a vereadora de oposição, mulher, vota contra isso? É fato. É o que aconteceu. Então, não mentiram em nada, sou mais do mesmo. eu sempre costumo dizer assim, para mim não importa, inclusive nós temos sofrido aqui na região na questão de ser tríplice fronteira, fronteira de país, né? É tríplice município, né? Então, assim, eu sempre falo assim, gente, não importa, para mim não importa quem é que vai fazer, se é o A, o B ou o C, importa que a população precisa que seja feito. Então, não vamos brincar para quem é que vai fazer. Quem fez, vamos fazer assim, obrigado, vamos agradecer. Eu sou muito a favor da população, que a população ganha. Então, essa fala me deixou assim, bem, bem assim, chateado, essa é a verdade. Eu falei assim, poxa, mas é para a população, né? Mas a gente é, a gente é, aí a câmera foca em mim agora. É para a população, poxa, entendeu? Quando você fala população, não está falando só o lado A, o lado B, está falando que em um determinado momento, teu melhor amigo, tua melhor amiga vai precisar, teus filhos vão precisar, entendeu? Aquela pessoa que você disse que quer bem, vai precisar, então é, não sei, eu não consigo entender. Só tem uma frase a dizer para esse cidadão que te disse isso aí. Você tinha que ter olhado para ele e falado assim, me ajuda aí, calabreço. ah, eu pensei assim, tipo, não pensei, mas não queria, é aquilo, né? o, 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 vereador recebo. Mas é, é aquilo, né? É, a gente é neutro, né? A gente é neutro, mas a gente não é bobo. Essa é a verdade, entendeu? Ontem, no podcast que nós tivemos ontem, é, eu afirmei, né? Que a população vê o que acontece, né? A população vê, que é, quem trabalhou, quem não, não trabalhou, quem trabalha, quem esteja de trabalhar, quem é aquele que faz, quem é aquele que é o agitador, entendeu? Quem é aquele que atende o telefone. Quem é aquele que atende o telefone. Aí você mexeu comigo, você profunda. Porque a grande maior, não é aquele maior, não, é, poxa, a população, porque é comigo depois? Cara, eu tomo tanta população das coisas que eu não posso falar, mas eu falo, porque, assim, é, eu tenho uma dificuldade muito grande em algumas pessoas, me atender, me atender, né? É, às vezes, às vezes, não é nem pra mim alguma coisa, é alguém que julga, que nós temos, por ser mídia, que nós temos uma facilidade, de chegar até determinadas pessoas, né? Então, pede pra gente poder intervir em alguma coisa. Aí, tipo, cara, tem gente que tá uns três meses, mais ou menos, que não chegou em casa ainda, ou se tão dirigindo, não sei como, não parou ainda, né? Ou, sabe, liga a tal hora que eu vou resolver isso pra você, e eu ligo, só tá chamada recusada, sabe? Então, assim, é complicado, né? Aí, as pessoas dizem, e aí, cara, não consegui resolver pra você, entendeu? E, às vezes, as pessoas até citam nomes, ó, fala com fulante tal, e aí, ó, fulante tal falou que vai resolver pra você, ah, mas você não falou com outro, então, tentei, e não consegui, mas a pessoa não sabe que a pessoa não atendia, ou recusava a chamada, e, enfim, tava um monte de história. Então, essa é... Quer conhecer as pessoas? Não veja só como ela trata seus pets, dê poder a elas. É, cara, entendeu? Inclusive, inclusive, né, inclusive, o que acontece, né, o que acontece é isso, né, quantos, quantos do grupo Ney Santos, já passou por, por esse, podcast, né, e quantos de outros, de outros grupos, não passou ainda, é por falta de convite? Não é por falta de convite, né, e eu sempre, antes de começar o podcast, eu sempre falo a seguinte, a seguinte frase, né, é, as pessoas querem conhecer você, as pessoas querem saber de você, qual é o seu projeto, o que você tem, pra falar, entendeu, as pessoas querem conhecer você, entendeu, então, usa o tempo a seu favor, não ficar falando mal das pessoas, não, lógico, entendeu, porque tem muito, tem muita gente que, cara, que é muito falado, em podcast, às vezes, que nem se trata de política, porque a quem foi em Itaú e Bop, e a pessoa é bem falada, aí, sabe por que, sabe por que, que, que eu falei pra você, que se a gente fizesse um podcast de duas horas e meias, é, aliás, assim, sabe por que, que nós não falamos mal, dos nossos opositores, é porque se nós fizéssemos um podcast de duas horas e meias, não dava tempo de falar de tudo que nós fizemos, e estamos fazendo, pela nossa cidade, esse é o fato, olha, mais uma novidade, cada, cada hora que você me der uma brechinha, eu vou emendar uma, só pra você falar assim, puto, os caras fazem demais, os caras trabalham, tenta me surpreender mais, que eu já fui surpreendido, base da GCM, no Jardim Santa Tereza, nós tínhamos uma base lá, da polícia militar, e o estado do nada, tirou essa base, é cara, pessoal, a população ficou revoltada com aquilo ali, os caras das motos acharam da hora, porque, não tem a Blitz ali agora, toda hora, mas, a população ficou muito chateada, porque, está insegura, está, nós agora implantamos a base da GCM, lá no mesmo lugar, onde era, no Jardim Santa Tereza, aí do Badinho, tem um prédio, um prédio, que foi construído, agora a gente estava meio em silêncio, sobre o que ele seria, e ele vai ser o centro de referência das mulheres, isso aí já é notícia atrasada, eu vi agora de tarde, em alguma rede social, no Hugo, falando, com ele grandão, atrás do prédio, eu falei, caramba, sabe o que eu lembrei, da época eu assistia Jaspel, nossa, mano, aí depois, no estrelado, ele ficou pequenino de novo, mas você sabe o que é o centro de referência da mulher? Diz aí, cara, ele vai ser um ponto, onde as mulheres vão tratar da sua saúde, a saúde da mulher, ela é diferente da saúde do homem, as mulheres têm suas particularidades, elas têm seios, a gente não tem, a gente tem uma, um churuquinho aqui, a gente não tem problema de câncer no seios, por exemplo, a gente tem outro, já que é pior ainda, já entendeu, já entendeu, já entendeu, quem entendeu, entendeu, nós não viremos repetir isso, não vamos, entendeu, gente, eu não corto essa parte não, por favor, então, as mulheres têm suas particularidades, têm as suas necessidades individuais, e muitas vezes, num hospital, onde é atendido por médicos homens, onde tem, estão lá, misturado com homens e tal, as suas necessidades básicas, podem não ser atendidos com tanta eficiência, onde poderia ser, num local especialista em mulher, e lá vai ser esse centro de referência da mulher, onde as mulheres de Angu, serão muito melhores tratadas, e com certeza vai fazer um tratamento adequado, vai fazer um programa de proteção ao câncer, e diversas outras doenças, a mulher tem muitos problemas também, com infecção urinária, por exemplo, então, tudo isso será tratado com muito carinho, assim como é tudo na cidade de Embu das Artes, e é mais uma ideia do nosso governo, mais uma ideia do prefeito Tem Santos, encabeçada e coordenada, pelo nosso vice-prefeito, Hugo Prado, e aí eu te pergunto, contra fatos, não há argumentos, para todo problema que eles criarem do lado de lá, para todo defeito que eles criarem do lado de lá, a gente emenda uma proposta, toma aqui, um projeto, não é nem um projeto, é uma execução, porque a gente entrega, aí, vamos lá, se deu espaço, eu vou falar de novo, pode falar, campos de grama sintética, o pessoal está aqui, em Embu das Artes, em Embu das Artes, todos os campos, era aquele campo de terrão, que você saia, você chegava com os joelhos, tudo ralado, o cara ralado, a cotovelo ralado em casa, e o prefeito tem que falar assim, não, esse povo aqui merece o que há de melhor em tecnologia, colocou grama sintética nos campos, começou a fazer um, dois, três, quatro, cinco, já está no décimo segundo, agora, o homem é um avião, um avião, ele não para um minuto, então, para você ver, pegamos quantos campos, tinha nenhum, um grama sintético, vamos entregar quantos, 12, escolas reformadas, tem 40 e poucas escolas, gente, esses números são tudo bem aproximados, eu prometo para vocês, que eu vou me preparar melhor, eu vou começar a pegar todos esses números, que agora eu não sou mais secretário de turismo, agora eu sou um pré-candidato a vereador, isso quer dizer que você vai vir mais vezes aqui, eu tenho que saber os números exatos, mas me perdoe a falha, mas são 40 e poucas escolas em Budazard, e a gente vai reformar todas as escolas no decorrer do mandato de oito anos, já reformamos uma pancada, uma palada, fala aí, a escola do novo campeonato, deputado José Salvador Julianelli, a escola IP do Jardim Vazame, a escola Pau Brasil, lá do Jardim Dom José, aí tem a do Santa Emília, como é que é o nome? Paulo Freire, do Santa Emília, estou falando só na minha região, só no meu pedacinho ali, eu sou um cara privilegiado, tudo acontece ali na minha região, o prefeitão caprichou, me caprichou com força, naquela região, inclusive assim, também não criticando, mas quando outros governos só olhavam para o centro histórico de Budazard, o prefeito Vens Santos resolveu olhar para a periferia, por isso ele é o homem mais amado de Budazard hoje, ele olhou para a gente, ele olhou para a quebrada, ele olhou para onde tinha necessidade de colocar, e levou para lá, levou dignidade para essas pessoas, a gente consegue se locomover, onde tinha uma cidade totalmente travada, a gente consegue se divertir num final de semana, num campo de futebol, que tem grana sintética, a iluminação do negócio parece o estado do Morumbi, às vezes a gente falando, parece politicagem, vai lá para ver, tira uma foto, já faz uma selfie de noite, lá dentro do campo de futebol, que você vai ver o que eu estou falando, cara, eu preciso saber onde ir, aonde eu preciso ir, que eu não fui ainda, mas eu já vi diversos comentários, vídeos e fotos, é no Parque do Riso, Parque do Riso, inclusive o Parque do Riso, isso foi... Meu chá não, foi chá claro, eu conheço o Parque do Riso, e já fui diversas vezes, mas foi colocado lá os negócios, lá tá água lá, que eu quero ir ver, chafariz, que eu quero ir lá ver, nem fez a inauguração daquele chafariz ainda, sabe, o prefeito queria emendar isso com a reforma do Pai, que já está encaminhada, Secretaria de Turismo, eu quanto secretário, toda a minha equipe de turismo, inclusive, quero mandar um grande abraço aí, para os meus parceiros de trabalho, que durante um ano e três meses, vocês estiveram comigo, encabeçando todos esses projetos, mas a gente, através do DAD, que foi aprovado no Conselho de Turismo, passou pela Secretaria de Turismo, nós faremos investimento agora de 3 milhões e meio no Parque Riso, 3 milhões e meio, é um projeto fantástico, de revitalização, que vai deixar o parque lindo e maravilhoso, aí o prefeito queria entregar o chafariz junto com a reforma, mas você sabe por que negócio de reforma, começa que já tem a emenda pronta, aí tem a licitação, a empresa que ganhou, a outra empresa recorre e tal, não começou ainda, nós estamos torcendo para conseguir entregar, antes do fim do mandato do prefeito Ney Santos, porque o prefeito, ele no final do ano, nos chamou todos os secretários para uma reunião, e falou assim, gente, é o seguinte, eu devo muito a essa cidade, eu nasci e me criei aqui, sou quem sou hoje, graças a essa cidade, e eu tenho um amor e carinho por essa cidade, eu quero entregar, nesse último ano do meu mandato, o melhor ano da história do governo Ney Santos, isso foi o prefeito, olhando o olho no olho da gente, nos pediu isso, que nós fizéssemos, do último ano de mandato, o melhor ano do mandato do governo Ney Santos, um cara que está de saída, prestes a ficar desempregado, dando tchau para a caneta, tchau para o mandato, com esse tipo de atitude, é um cara que realmente ama a sua cidade, verdadeiramente ele quer entregar para a população, melhores condições de vida, ele é um grande exemplo para nós, faz tempo que eu estou querendo perguntar isso para você, por que esse sete aqui? Cara, é o meu número da sorte, perfeição de Deus, número de vezes que, por incrível que pareça, eu acertei na vida, eu pensei que você ia falar, que era o número de vezes que você acertou no megaceno, olha, o sete, por incrível que pareça, também é o número da sorte da minha esposa, não é o número da sorte não, é o número que ela gosta, não sei se é o número do azar, é que é assim, nós, seres humanos, nós temos a necessidade de crer em alguma coisa, e acreditar em alguma coisa, e eu me sinto feliz, que tem esse número sete, porque ele não só representa só isso para mim, ele representa muito, muito mais, poucas pessoas que sabem o significado dele, mas ele nunca vai sair do podcast. E o meu, para mim, foi por um período sete, eu estava filiado no Avante, na eleição passada, e o Avante é setenta, e esse ano disputarei, se Deus quiser, as eleições no Republicanos, que é dez, então o meu número da sorte agora é dez. É dez. Ó, o Robinho, o Du, convida, convido a você para o nosso grupo, você vai ser feliz. Eu não entendi, você está me, Robinho, você está me convidando para o grupo do Rogério, é isso? Já, já, venha fazer parte. Olha, eu acho que é isso, Vamos perguntar esse momento, é a senhora, vocês munícipes, moradores da cidade de Embu das Artes, simpatizantes com a cidade de Embu das Artes, eu sou um pré-candidato a vereador, que ama a minha cidade, que fez parte do governo Ney Santos, que ajudou o prefeito, eu, vice-prefeito Hugo Prado, a construir, a reconstruir a cidade, nós pegamos uma cidade falida, abandonada, destruída, e transformamos ela em uma referência da região. Antigamente nós tínhamos inveja de Itabuão da Serra, agora chupa Itabuão da Serra, eles têm inveja da gente. Itapiserica tem inveja da gente, porque aqui a gente trabalha e faz de verdade. Então, o que eu queria pedir para vocês? Segue nas redes sociais Rogério Castro Oficial, me ajudem, eu sou um pré-candidato, nós estamos entrando num período eleitoral, onde a gente precisa do apoio de vocês, até para que eu seja candidato, eu preciso mostrar força para o meu partido, para que eles sintam a confiança de me lançar um candidato. Não ia ser qualquer um que ia lançar não. Não é qualquer um, no Republicanos ainda, partido do governador do estado de São Paulo. Então, eu queria pedir muito essa força, muito esse apoio de cada um de vocês. Tem lá na bio do meu Instagram o link do grupo de apoio, então já clica lá, já entra no grupo, compartilha com os amigos, com os familiares e vem com a gente, vem com a gente, faça parte do grupo Rogério Castro, faça parte do grupo Ney Santos, esteja aí. Rogério Castro e Hugo Prado rumo à continuidade daquilo que está dando certo. E falando que governador é representante a gente tem em São Paulo, caraca, velho. Tarciso de Freitas. O Tarciso é... Sem palavras. O pessoal está escrevendo aqui, equipe Rogério Castro é a melhor, faça parte, equipe Rogério Castro. A Andresa, Andresa Ferreira, cheguei, boa noite, povo. Estou aqui focando, focando nos assuntos. Poxa, Andresa, que pena que você chegou agora, hein? Nós já estamos nos nossos momentos finais, né? É sempre muita alegria ouvir coisas boas da nossa cidade de Imbu das Artes. A gente tem problemas como qualquer outra cidade tem. Isso é fato, né? Quanto chove, não é só aqui em Imbu que tem pontos que alagam, outros também tem. Isso independente de qual governo está lá. O que a gente gosta de ouvir é que é uma cidade que está sempre em obras, está sempre construída, sabe? Às vezes, a gente vê algum espaço fechado com pallet, a gente não tem a noção do que ali vai ser construído. Inclusive, lá do lado do pronto-socorro do Imbu, depois que fecharam, eu fiquei imaginando lá. Eu estou falando para você que não dá tempo de falar de tudo. Não dá tempo de falar de tudo. Do lado do pronto-socorro do PS Central ali, onde nós temos a maternidade, está sendo construído um mega prédio fantástico que vai receber o hospital infantil, vai receber a maternidade e abrigar o novo pronto-socorro que nós temos lá. É um prédio fantástico, grande, espaçoso, com mais qualidade para entregar saúde de qualidade para a nossa população. E eu vou ser sincero para você, como eu estava falando, a gente vê os pallets e não tem noção do que vai ser construído. E quando eu precisei, que eu fui ali, fui os pallets, fica no time de estacionamento, eu falei, caramba, o estacionamento já era pequenininho, acabaram o estacionamento, mas fiquei feliz depois de saber que essa é a construção que está sendo feita, dentro de muitas outras que estão sendo feitas por aí. Vou repetir, quantas vezes for possível. nós convidamos todo mundo para que venha aqui, inclusive em outros podcasts que as pessoas faziam parte da equipe Ney Santos, pessoas entravam na live e falavam assim, convida fulano, convida para outro ano. A gente convida, entendeu? Convida. Nós temos ali o registro de convites para as pessoas, inclusive, Rogério, tem um prefeito, ele não é do Imbu, não é do Imbu, mas também, a gente continua falando, eu não tenho essa, esse prefeito é prefeito, para mim prefeito é sempre prefeito, o atuante não, mas inclusive tem um que nós estamos convidando há um ano, que nós estamos mandando convite e a gente até gravou um convite, mostrou lá, porque o pessoal falou que era mentira minha, então nós colocamos lá nesse vídeo, a data do primeiro contato, depois ligações, depois mensagens, e nunca tivemos retorno. Então, muitas das vezes, isso acontece com outros partidos também, não é a gente que escolhe, entendeu? Mas, o canal do Alei está aberto a todos que querem vir e fica muito feliz quando ouve que a cidade do Imbu está sendo, está crescendo, porque é o povo do Imbu merece que isso aconteça, o povo do Imbu merece que a gente tenha saúde boa, temos transportes bons, sabe? A educação seja boa, os nossos pets agora, vai ter um lugar para ir, não vai ter mais aquele desespero, então, eu não estou fazendo uma campanha para ninguém, porque ninguém nem precisa disso, mas, se estiver ruim, eu vou falar, mas, se estiver bom, eu vou falar também, mas, quero agradecer a toda a equipe do Rogério Castro, que entrou aí, que está assistindo, que está participando, que está mandando perguntas, desculpa não poder ler de todo mundo, porque muita gente mandou mensagem mesmo, tá? Mas, quero agradecer aí a minha equipe de produção, a sua equipe de produção que está aqui, que está aqui fazendo parte também, agradecer você, Rogério Castro, pelo bom trabalho que você fez quando era secretário, né? E acredito que, que se você vier a ser eleito, também vai fazer um bom trabalho, te desejo tudo de bom, né? E, quero que você agradeça a todo mundo, obrigado pela sua participação, obrigado por você estar sempre nos respondendo, né? É recorde, né? Você nos atender, né? Não que os outros tem mole, mas você é recorde, dá para nos responder, né? Mas, antes de ter suas considerações finais, eu queria que a Anne fez uma pergunta aqui, né? E, eu queria que você respondesse ela, a Anne Menezes, que ela pergunta-se como iniciou sua vida política veio através de quem, né? É a pergunta, tem espaço para mais uma pergunta? Então, essa pergunta vai finalizar aqui. e eu vou finalizar com essa pergunta. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Ale pela oportunidade de estar aqui falando com o seu público, queria agradecer a todos da equipe Rogério Castro, a nossa produção aqui presente, que hoje dedicou um tempinho para vir aqui nos dar esse apoio, né? Você sabe que sozinho nós não fazemos nada e o nome Rogério Castro hoje, ele representa vários sonhos, né? Só no grupo que a gente acabou de montar são 300, mas outros que fazem parte que podem não estar no grupo lá. Então, esse nome tem essa força, tem esse peso por conta dessas pessoas. Eu costumo dizer que Rogério Castro é só um nome, mas são diversos corações por trás dele que o fazem tão grande. Eu sozinho não teria condições de fazer absolutamente nada, né? Mas em grupo a gente consegue sim entregar grandes resultados. E para finalizar e responder nessa pergunta, eu quero homenagear aqui a minha mãe, Fátima, que há muitos anos foi uma líder silenciosa, né? Que lá no bairro do Jardim Novo Campo Limpo, onde uma escola foi construída pelo governo do estado e passou lá quase dois anos fechada por falta de mão de obra, ela se reuniu com algumas mães da região e foram até a prefeitura bater na porta, não sabendo ainda quem é que tomava conta do quê, cobrava na prefeitura por que a escola não abria e a prefeitura falava que a escola era estadual e nessa briga de estadual ou de municipal, acho que o prefeito fez contato com o estado e o estado falou assim, nós conseguimos mandar professores, mas a gente não tem faxineiro ainda, a gente não tem merendeiro para colocar na escola e essa mulher assumiu com outras com outras oito, a responsabilidade de estar limpando a escola e fazendo merenda para os alunos, e minha mãe encabeçou isso tudo, agora a Fátima Maria de Castro ela encabeçou isso tudo dentro do bairro, e aí ficou por seis meses elas fazendo um trabalho voluntário dentro da escola, foram contratadas pelo estado para trabalhar na escola e por muitos anos ela trabalhou lá, mas desde então ela foi sempre uma representante no bairro buscando na prefeitura e com os governantes melhores condições para a nossa região, então foi daí que nasceu esse espírito de liderança, esse espírito de fazer pelo próximo, de fazer pelos seus amigos, porque a gente acredita que crescer sozinho é solitário, nos entrega uma vida de solidão, nos entrega uma vida sem a felicidade de ter pessoas ao seu redor, mas quando um povo cresce junto em harmonia, isso nos torna muito maiores, a gratidão de viver, a felicidade de viver, ela é aparente nos nossos olhos, então aprendi isso com ela, foi a minha forma de viver até hoje, por todos os lugares onde a gente passou, eu quando criança encabeçava campeonatos de futebol, encabeçava formaturas da escola, que você sabe que escola pública são os próprios alunos ali que começam a vender rifa, fazer o carnezinho para as mães, inventar eventos, festas para poder arrecadar fundos, para poder fazer uma formatura, então foi dessa forma que a gente aprendeu a ser liderança, e liderança ela só existe porque a gente lidera pessoas, se pessoas são importantes para nós, nós continuaremos fazendo isso aí durante toda a nossa trajetória, é uma missão de vida, obrigado dona Fátima Maria de Castro, obrigado senhor Geraldo, senhor de Castro falecido, meu pai, que graças a Deus nos deu esse entendimento aí de que pessoas são melhores do que coisas. Tenho certeza que tenho orgulho de você, porque em Pudasar, isso aí também tem orgulho do nosso secretário de turismo, que tem feito um bom trabalho, e cara, foi ótimo conversar com você aquela vez a respeito do Jingu, porque foi muitas histórias que eu mesmo não conhecia, né, é sempre um prazer falar com você, Rogério Castro, né, muito, muito, muito legal mesmo falar pra você, mandar um abraço aí pra todo mundo, gente, obrigado aí você que tá assistindo de novo, pessoal da rádio do Ale.com, em breve nós vamos estar repetindo aí, talvez você que tá aí nos assistindo, vai estar no trabalho ou vai estar em algum lugar que você não consiga visualizar, mas que você pegou no final, mas vai ter reprisa na rádio do Ale.com, né, nós estamos aqui esperando a produção ligar o som de fechamento, sabe, a gente ficar esperando assim, não tem mais o que falar, e a produção não fala. Eu vou falar de mais obra, eu vou falar de mais obra, Até tipo o próximo, vai produção, finaliza aí, põe o som de DJ, E aí, ah, não, mas Jari, obrigado, obrigado, forte abraço aí, entendeu, você vai ficar agora com a proclamação local da rádio do Ale.com, já pode ser mais pra cima, então foi, isso aí, isso aí, agora foi, agora, baixo pra baixo, agora o contrário, e, isso, agora foi,